Hoje a gente está recebendo aqui o pessoal do Azure. Ruiz, brigadão, valeu mesmo por ter vindo. Agradeço. Vamos lá. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Só aviso, está tendo streaming, mas a cerveja é só para quem está presente. Tá bom? Então, para quem não veio, isso, ou vem, corre para cá, que ainda tem vaga. Na verdade, a galera correndo um pouquinho com o trânsito, brigando com o trânsito, não tem jeito. São Paulo é sempre assim. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um projeto muito legal, a casa aqui fantástica. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da galera que chamou a gente, Washington, Arthur, o pessoal aí da comunidade, o pessoal toca um projeto muito sério, muito legal. Estrutura, acho que não precisa nem comentar. Acho que a galera percebeu. A recepção, a gente tem um coffee ali super bacana também. E assim, conversando, teremos mais edições. Teremos outros temas, outras coisas legais. Então, fica esse convite para todos. E, claro, pessoal, depois eu passo novamente os canais, para quem quiser seguir, para quem quiser estar junto com a gente. Depois a gente vai publicar umas fotos também. Tudo bem? Beleza? Eu sou o Rubens, está apresentado, está aí meu e-mail. Hoje em dia ninguém anota mais, qualquer coisa é só tirar uma foto. Quem quiser os slides. Eu brinco, até coloquei lá o pessoal, quando estruturamos essa série, primeiro, a gente precisa de solução prática. A gente precisa ir direto ao assunto. Até falo muito sobre isso no dia a dia. Aprender a entender sobre uma plataforma. Está muito alto o áudio? Como é que está? Está tranquilo? Qualquer coisa. Entender sobre uma plataforma é fácil. A gente tem documentação para isso. Tem meetup, tem uma série de referências hoje na internet. Mas aprender as técnicas para valer mesmo, aquilo que dá certo. Porque tem várias formas de a gente fazer a mesma coisa. Tem várias formas de você colocar um SQL Server no Azure, de você subir uma aplicação, de você estruturar uma ideia de segurança. Tudo tem um monte de jeito de se fazer. Mas aquilo que realmente funciona, que não vai dar problema, que é barato, isso é importante. Até brinco. Às vezes, poxa, eu ensino a galera a desenvolver em um formato econômico. Para que você apresente solução, para que você mostre que é mais barato do que um outro player, do que um on-premise e assim por diante. Então, esse é o foco desse projeto. Mas eu trouxe alguns slides muito rápidos. Tem uns cinco, seis aí, só para a gente conceitualizar, equilibrar mais ou menos a nossa ideia, o nosso parâmetro. E aí, depois, a gente vai para a prática, que é o que eu gosto. A gente vai dar um S ali e a gente vai brincar. Perguntas, respostas em tempo real. Não precisa esperar a final, nada disso. Então, realmente, apesar de ter bastante gente, a ideia continua sendo de meetup. A galera que estiver online, depois, se quiser comentar ali no vídeo, se quiser deixar a sua pergunta, é só registrar que a gente responde também. Combinado? Então, vamos lá. Eu sou o Rubens, está apresentado, para quem não me conhece. Trabalho na área de tecnologia, sou engenheiro de software. Atualmente, lá na E7, a gente tem 18 anos de mercado, desenvolvendo projetos para mais de 10 países. Então, assim, é muita coisa. E o que é legal é que a gente traz para essas discussões justamente o que a gente aprende nesses projetos. Em todos os níveis, em todos os cenários. A gente está tocando um projeto também, uma startup, chamada Azure Academy. Está sendo falado no Brasil todo. A galera tem um folhetinho lá fora, inclusive. Depois, para quem não conhece, entra lá, conheça um projeto. Tem alguns colegas que já participaram, depois eu falo sobre isso. Como comunidade, pessoal, estou aí na comunidade desde 2001. Claro que tem que pintar o cabelo, tudo isso aqui é meio falso, é produzido. Mas, participei de muita coisa, muita transformação nessa coisa de comunidade. Desde, não tinha mídia social, não tinha esse negócio de hashtag, não tinha nada. E a gente fazia evento, a gente falava de conhecimento, desde o primeiro framework do .NET, participei com a galera que ajudou a trazer esse tipo de conceito para o Brasil. Então, a gente viu muita transformação. E uma coisa que a gente sempre falou é assim, conectar comunidades. Então, a gente montou o Azure Brasil com esse foco. Falar de coisas legais, de um jeito simples, e conectar comunidade. Então, a gente roda com todo mundo. E aí, você tem um dev junto, você tem um DBA, a gente está falando de segurança, tem uma galera que está falando de Linux, de Windows. É todo mundo junto. Por quê? Porque é assim que funciona no dia a dia. Você não consegue chegar num cliente e falar, olha, é essa caixinha. Ninguém desenvolve mais assim hoje em dia. Você tem que integrar com tudo. O cara fala para você migrar a uma VM, é uma VM num formato que você nunca viu na vida. O cara está falando de uma nova norma de segurança que você nunca viu, que vem lá do outro lado do planeta. Então, você tem que entender de tecnologia. E é um pouco do que a gente faz. Sou MVP de Azure, sou MTAC também. Então, é uma outra ONG, é super legal. A gente coloca um pouco do nosso conhecimento na comunidade. Então, a gente ajuda ONGs a terem projetos e se desenrolarem no mundo da tecnologia. E aí, realmente, começa a nossa reflexão. Acho que nem precisa falar muito sobre isso, mas eu acho que o mundo da tecnologia é o que mais evolui. em menor tempo. Se você vacilar, em seis meses, em um ano, muda muita coisa. Está claro isso? Para todo mundo. Se você falar assim de cinco anos atrás, de dez anos atrás, na tecnologia, era um outro mundo. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje. E a gente precisa de tecnologia boa. A gente precisa de infraestrutura boa para suportar os nossos projetos, as demandas dos nossos clientes. Eu costumo assim, eu nunca falo de marca. Então, para quem me conhece, quem anda comigo no dia a dia, eu mexo com tudo. Mas, assim, quando a gente olha para o Azure, que é um dos nossos temas, é onde a gente coloca foco. Então, para quem não mexeu ainda? Quem nunca mexeu com o Azure? É sempre isso, tá? Eu sei que tem mais gente que ficou com vergonha, mas depois que a maior galera levantou a mão, é isso. No Brasil, isso ainda está acontecendo. Estados Unidos e Europa, os caras conversam em esquinas sobre nuvem, sobre essas coisas. No Brasil, ainda está começando a acontecer. Então, eu vejo empresa de TI querendo ir para a nuvem, querendo vender nuvem, e não sabe como. A gente vê outros players, vai com força, você vê uma AWS, você vê tecnologia da IBM, a gente vê hosts, provedores de internet, agora colocando solução de cloud, cada um com a sua cloud. E aí eu olho para a Microsoft. Ela tem o Azure. Tudo bem? E não é porque é Microsoft que só roda Microsoft. Roda tudo. É o conceito de nuvem pública. Ok? Então, roda Linux, roda .NET, roda tecnologia, PHP, Java, Oracle. A gente estava falando agora ali. Roda tudo. Não faz essa cara, hein, Carol? Quando você tem um DBA por perto, tome cuidado. Roda tudo. Cada um com a sua tecnologia, com o seu formato, com as suas particularidades. Roda de tudo. E isso já é muito legal. Tudo bem? Então, a nossa primeira reflexão. Segunda, vantagens. Então, por que eu tenho que ir para a nuvem? Por que é legal essa onda de nuvem? Então, assim, algumas perguntas que as pessoas me fazem no dia a dia, quando eu estou em uma mesa com o cliente. Isso é muito comum. Por que eu vou para a nuvem? Eu já não tenho meu parque, aqui é um premise? Aí eu falo, olha, deixa eu dar uns cliques aqui, deixa eu te mostrar algumas coisas. E aí as pessoas começam a se encantar. E é um pouco do que eu vou mostrar aqui hoje. Fazer coisas legais. O que eu gosto muito, em primeiro lugar, é a facilidade com que você faz a gestão de pagamento. Você não precisa pagar um valor fixo todo mês para ter aquele serviço disponível. Você pode pagar sob demanda, por hora, por consumo, por espaço, pelo que você quiser. Na hora que você deleta ou desliga, a gestão é sua, entendeu? O que você faz ali é problema seu. Você paga só por aquele consumo. Essa é a primeira coisa. Isso tem muito a ver com o que a gente faz hoje em dia. Se você vai estruturar um projeto, uma Black Friday, eu vou mostrar aí como fazer isso. Você vai pagar o pico de acesso. Eu posso deixar tudo automatizado. Eu não coloco a mão na ferramenta. Começa a ter acesso, começa a ter demanda, a ferramenta começa a entregar. Claro, você vai pagar essa porção. Depois sai desligando tudo. Você não paga mais nada. Entenderam? Isso é muito legal. Segundo, claro, você monta o cenário do jeito que você quiser. Eu vejo empresa de TI, às vezes o colega tem uma conta só no Azure. Ele pega um serviço de backup, um cofre, ou uma central de segurança, se ele começa a estruturar grupos por cliente. Ele recebe a conta. Entenderam? Ele está vendendo um serviço de Azure que o cliente nem sabe. De backup, de monitoramento, de segurança, de um monte de outras coisas. De banco de dados, de replicação geográfica. Um monte de micro serviços que o empreendedor está vendendo. E o cliente não tem o menor conhecimento técnico. Ou seja, aquele empreendedor virou um provedor de internet. Ele montou a infra dele no Azure e está cobrando o preço que ele quer de serviço no mercado. Entenderam? E, claro, a gente vê o inverso. Uma conta por projeto, por cliente. É onde você estrutura lá, entrega aquele parque para a gestão, para a auditoria do seu cliente final. Ok? Então, eu acho isso muito legal. Autonomia, monitoramento. Tudo tem gráfico, dashboard, relatório. Tudo é muito visível. Tudo é muito claro. É o jeito Microsoft. Sempre foi assim. Sempre teve essa pegada visual. Coisas que, aí sim, eu entro em outras clouds e não encontro. Todas são muito boas. Todas têm muito serviço. Nunca testei limite de nenhuma. Mas o que eu gosto aqui é o monitoramento. E por aí vai. Mas essa é a outra discussão, pessoal. Legal, Rubem, você falou algumas coisas. Eu fiquei um pouco encantado. Eu quero ir para a nuvem. Olha aí. Esse é o B.O. da nuvem. Existem mais de 400 serviços no Azure e uma porção de jeitos e formas de você usar cada um deles. É complicado. Então, a primeira dica, né? Claro, eu vou mostrar os serviços agora. Mas, assim, pega um pedacinho do que eu falar aqui hoje e anota. Se você quer começar ou se você já faz, pega pedaços que interessam para você e começa a se aprofundar aos poucos. E aí vai fazendo sentido. Você vai conectando, você vai desenvolvendo, você vai ficando avançado. Quando vê, você está vendendo solução. Entendeu? Quando vê, você está ganhando concorrência. Está fazendo outras coisas mais legais dentro de um cenário de cloud. E aí, quando você olhar para um cenário desse, daqui a um ano, eu já entendo. Eu já sei a diferença. Eu já sei como funciona. O desafio, às vezes, é que a gente quer fazer tudo. E aí, fazer tudo em um ambiente de cloud, no primeiro momento, não dá. É muito complicado. Tá bom? Já falei muito, né? Vamos trabalhar? Está chato já, né? Então, tá. Vamos fazer assim, ó. Azure, turma. Turma, Azure está apresentado. Se você não tem a sua conta, você entra a ledger.microsoft.com, faz ativação online, você passa o cartão lá, você usa o trial, não cobra. O processo é bem transparente, ele valida, você tem o crédito. Quando acaba também, não cobra. Só se você autorizar, ele modifica a sua assinatura. Tá? Então, é um jeito de entrar. Um jeito tradicional, um jeito varejo. E tem o jeito CSP, né? Você chama um parceiro Microsoft ou entra num programa, como a gente estava conversando, o pessoal da Microsoft está aí, e em breve a gente, né? Talvez aí vamos mostrar um pouco desse programa para a galera, mas existem canais para você colocar um projeto, para você ter suporte, ter apoio da Microsoft, ter ali formas de, sabe, desenvolver uma conta aqui dentro. Ok? Aí você não precisa de cartão. Você recebe boleto e nota fiscal no fim do mês. Aí muda toda a forma de usar o Azure, que é o que eu uso. Eu não gosto. Varejo está sozinho, navega sozinho. CSP ou através de uma parceria de um programa, você tem toda uma equipe de back-off para te ajudar. Tá bom? Olha aí, pessoal. Estou logado numa conta de um projeto. Nesse momento, eu tenho 5 mil usuários usando esse sistema. Estão vendo aí? É a transparência que eu falei. Tá? Eu estou usando aqui um application sites. Eu gosto muito desses recursos e plugins e serviços que eu tenho no Azure de monitoramento. Isso é muito transparente. Às vezes um cliente me liga e fala assim, olha, ficou lento. Ou deu uma falha, deu um problema. Onde que eu vou descobrir isso? Eu tenho ferramenta para investigar. Está vendo aí? Tá? Se eu setar aqui para vocês, olha, eu vou mudar de painel. Vou vir aqui para um painel mais tradicional. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu acho que é o outro. Esse aqui, só para que vocês possam ver. E depois a gente vai construir, tá? Não, era aquele mesmo. Olha que legal. Clean, né? Clean. Limpo. Nossa. Olha aqui. Deu um bug aí. Bonito. Fácil. Olha, cara. É porque é assim, né? A gente está ao vivo, então eu estou comportado, tá? Eu estou comportado, mas eu sacaneio também, tá? O cara vai falar assim, pô, vai para o navegador que funciona. Tá bom. Não tem jeito? Tudo bem. Olha aí. Deixa eu ver quanto eu estou aqui. Não tem problema. Não queria mesmo. Vamos começar do zero, depois vamos dar outra chance para o Ed, tá? Se ele não conversar com a gente, tudo bem. Até desinstalo ele. Pode deixar que hoje é o dia. Olha aí. Então, eu estou dentro da minha console do Azuri. O que é legal, pessoal? Eu faço a gestão dos meus serviços aqui, do jeito que eu quiser, tá? Eu vou fazer um passeio com vocês para vocês irem entendendo e depois eu vou partindo para a área avançada, ok? E aí, quando estiver ficando bem legal, a gente para e vai para o happy hour. Eu vou clicar aqui em SQL Server do Azuri. Então, para quem já usou, quem já usou SQL Server do Azuri? Esse é um serviço, plataforma como serviço ou infraestrutura como serviço? Como vocês sabem? Então, arquitetura no Azuri, pessoal, a gente aprende aos poucos. Tem muito conceito de arquiteto, eu gosto de mexer. Aí você vai aprendendo, tá? Porque quando você está em um ambiente, em um cliente, que é o on-premise, alguém na mesa fala eu quero ir para a nuvem e aí eu quero ir para uma infraestrutura como serviço, eu quero ir para uma plataforma. As pessoas começam a colocar muito conceito. Dentro do dia a dia, na nuvem, você não vai ver isso. Você não vai ver no Azuri o que é infra, o que você não vai ver. Você vai ver um bolo de serviço disponível e você que vai ter que aprender com o dia a dia, na manhã, o que é cada coisa. Entenderam? Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem nas conversas, é entender essas nomenclaturas, tá? Mas, assim, não quero aprofundar. Fica de lição de casa. O que está verde, você não controla. É a máquina. Combinado? É a I, é o machine learning, é a infra do Azuri, é a automação do Azuri. Então, pessoal, lógico, aqui o primeiro, o on-premise, você faz tudo. Inclusive, chuta o servidor, né? Desliga ele da tomada. Você faz tudo mesmo. Literalmente. Se você vai para a nuvem, você nunca vai ter o controle total. Ok? É um outro ambiente, é uma outra tecnologia. Mas, assim, o primeiro passo, geralmente, quando a gente fala em migração, eu quero ir para a nuvem. As pessoas tendem a ir para a infraestrutura como serviço, que é montar VM. O cara pega um servidor Windows Server, lá, Linux, monta a VM, monta o que ele quer, tem multitecnologias, e põe ele dentro da nuvem. Entenderam? Publica um DNS, com IP, com domínio, com rede, com porta, e está comunicando. Então, assim, esse ainda é o tipo de serviço mais usado no mundo, porque é o mais fácil de ser montado. Porém, não é o mais inteligente, não é o mais monitorável, e não é o mais barato. Combinado? E é o mais chato. Porque, tecnicamente, você tem que saber fazer a VM, fazer o transporte, fazer tudo. O que os grandes players estão incentivando? E aí, a oportunidade, é você pular esse cara, ou ir para a infra, e depois começa a desfazer a sua estrutura, e partir para a inteligência, que é a plataforma como serviço. Aí, o granular. O que é a plataforma como serviço, Rubens? Quando eu cliquei aqui no SQL Server do Azure, eu estou no plataforma como serviço. São serviços granulares, soltos. Você não vai gerenciar tudo, porém, você tem uma série de propriedades muito legais. Querem ver só? Eu vou pegar aqui um banco de dados, um SQL que eu já tenho, se eu não tiver, também é só instalar. Abriu, bacana, bonitinho. Primeira coisa, se eu clicar no configurar aqui, estou em um ambiente de plataforma como serviço, eu sempre tenho muitas propriedades que em uma VM eu não tenho. Tá bom? Primeira coisa legal, você escolhe, lembra que eu falei do pagamento? Você troca a quantidade de DTUs. No Azure, pessoal, DTU é a unidade de medida para você medir o tanto de processador e memória para o SQL Server. Entenderam? Cada serviço tem ali um nível, uma nomenclatura para você medir o tanto de recurso, quanto você vai pagar no fim do mês. Tá bom? E processador, memória, disco, essas coisas. Autonomia é isso aqui. Eu mudo a hora que eu quero. Tá vendo aqui? Lógico, né? Se eu deixar aqui, quem tem um cartão ilimitado para me prestar? Deixa eu já botar aqui um negócio para quebrar. 16 mil reais por mês se eu deixar nesse nível. Mas se eu baixar ele para um nível básico, eu posso pagar, eu tenho um SQL Server no Azure a partir de 18 reais. está claro isso? E esse meu está no Brasil. O Brasil é uma das regiões mais caras. Não é só para isso, né? A gente sabe. Está tudo. Gasolina, vai ver, não é a listinha. Mas é lógico, está aqui do lado o data center. A latência é muito baixa. Mas se você pega o seu ambiente do Azure e instala ele em um outro servidor da Microsoft, lá no leste dos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma redução ainda de 30% no preço. Entenderam? E é outra sacada da nuvem. Você pode distribuir os recursos no mundo todo, de acordo com o projeto, com a região. E aí as pessoas já trazem a polêmica pela experiência de uso. Rubens, então, tá, eu jogo no Brasil ou eu jogo nos Estados Unidos? Aí eu falo, depende. Seu projeto depende de latência? É um site? Um site não depende de latência. Tanto faz se demorar milissegundos a mais para carregar, certo? Então põe nos Estados Unidos. Agora, se você vai fazer um projeto de chão de fábrica onde você vai ter milhares de transações por segundo sincronizando com máquina, você não pode ter latência. Aí você tem que pôr na região mais próxima de você. Entenderam? Então, assim, não existe região melhor, região pior. É a primeira dica. Existe aquela que fizer sentido para o seu projeto. Tem um site, pessoal, que faz isso aqui. Você consegue comparar de vez. É um site muito legal chamado azurespeed.com. Vai ficar de lição de casa também. Você consegue comparar diversas regiões. Você clica certas regiões. Cara, ninguém conhece isso aqui, mas é um site bem legal. Nem você, hein, Carol? Já fez dez imersão lá com a gente e não viu esse link. Já tem link novo. Olha isso aqui. Nesse momento, a minha máquina está pingando os servidores do Azure. E aí eu vejo aqui do lado a diferença de latência de milissegundos. Brasil, olha lá, 45 milissegundos. Estados Unidos, olha lá, 161. Canadá, 149. E aí você consegue tomar decisão de negócio. se eu mostrar para o seu cliente. Mostrar para o seu cliente. Essa dica o Zanã não te deu, hein? Ok? Olha que legal. E aí você tira a dúvida dele. Ah, mas sem latência não. Às vezes a latência é tão pouca e o cara vai pagar menos. Então, Azure não é caro. Começa aí. A gente tem que saber projetar, distribuir, ter essa justificativa, entender um pouco sobre essas métricas. Ok? Muito bom. Legal, Rubens. Começamos a conversar. Eu tenho que mudar isso aqui toda hora? Por quê? Quando o projeto começa a ter muito acesso, se eu colocar um gráfico de DTU no meu dashboard, que é aquele clink que eu ia mostrar, tá? Se eu setar um gráfico, fixar ele, se eu tiver muito acesso, eu posso bater 100% do processamento. E aí a minha necessidade vai ser de aumentar isso. Eu tenho que fazer isso na mão sempre? Não. E aí a gente vai falar disso agora. E o que eu nunca vi ninguém fazendo isso por aí, tá? Apesar de ser coisa simples, geralmente a galera sobe no SQL Server, conecta a aplicação e vai embora. Fecha a porta. Ficou lento? Ele vem aqui e aumenta. E aí ele está sempre pagando a mais, está sempre sobrando, ele está sempre no outro momento, tá? Então, pessoal, vamos olhar coisas inteligentes agora. A primeira delas é isso aqui, ó. O botão de ajuste automático em português, automático tuning, aqui depende do idioma que você estiver usando. Primeira coisa, ó, do plataforma como serviço, SQL Server, cliquei na propriedade automatic tuning. Isso aqui sempre vai vir desligado. Está vendo aí? Por mais simples que seja, liga no seu projeto e dá um apply aqui. Ok? Automaticamente, só no Azure tem isso, tá? O AI do Azure, na inteligência artificial, vai começar a mapear o comportamento de consumo das procídures de consumo, de select, do seu banco de dados. E aí ele vai começar a mudar chaves e índices. Sozinho. Para que você tenha mais performance. Quem sabe montar índice direito? Para a galera que está assistindo em casa, olha, todo mundo levantou a mão, tá? Todo mundo aqui eles levantaram baixinho, a câmera não pegou, tá? Mas, assim, é sério, ninguém monta índice. Lógico, um DBA entende, mas um dev, um cara de IT, um cara de imigração, ele só sobe, ele nem sabe o que é índice. Ele vem aqui e liga isso, o Azure começa sozinho a modificar estrutura de índice conforme ele entender o seu consumo. E aí você vê tudo aqui, ele vai mostrando a recomendação, ele vai mostrando o estudo que ele fez, o que ele está desfazendo, porque às vezes ele se engana, tá? E aí tem uma sacada aqui que é a seguinte, se você pensa em migrar cliente, se você pensa em falar assim, deixa eu te mostrar como o Azure é bom. Você coloca um SQL Server no Azure, liga isso, monta um dashboard, entrega o acesso para o seu cliente. Entenderam? Fala para ele assim, acompanhe por alguns dias. Isso é fato. depois de alguns dias, a performance lá, o consumo de DTU, o gráfico desce. O Azure faz com que o seu SQL tenha menos trabalho. Consequentemente, você vem aqui no configuração de DTU e baixa, você vai pagar uma conta menor. Entenderam? Só por conta de um recurso. Eu mostro isso para a galera, os caras falam, caramba, isso não tem no on-premise, né? Eu falo, não, isso aí é a nuvem. Aí a gente começa a conversa a partir daí. Tem um monte de serviço, de subserviço de inteligência artificial conectada às plataformas como serviço. Tem isso na VM? Não tem. Entenderam? Tudo bem? Lógico, né, pessoal? Eu combino muito o recurso, né? Deixa eu ver se eu tenho, voltar lá naquele painel. Diga. Ó. Certo. Olha, não vou nem responder, viu? Se tiver um DBA assistindo, vai brigar. Você cortar o DBA? Depende. A gente vai falar só a verdade hoje, tá? Não é que eu vou cortar o DBA. Ele tem muitas outras atividades que ele vai desenvolver. não é só isso. Por exemplo, essa ferramenta, ela vicia, ela tem um vício, ela gera um log, esse log se acumula. Entendeu? Eu uso ela combinado com outros recursos, porque chega um momento, ele gera uma cauda de log, ele começa a se perder nesse fazer, desfazer índice. Entendeu? Então, ele é bom quando ele está limpo. Se o DBA, um DBA sabe disso, um cara de infra não vai saber. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu tenho uma porção de subserviços que eu entrego para um DBA. E ele, entendeu? Ele vai ganhar o quê? Ferramenta de ponta. Entendeu? Para segurança, para performance, para automação, ele vai ter um monte. É isso, é aí que eu quero chegar. Talvez eu não vou tirar o papel do DBA, eu vou dar munição para ele. Agora, se você tem, como você falou, não, não é isso, Rubens, o que eu tenho é diferente. eu chamo um cara só para ir lá acertar o túnel em específico. Aí, tudo bem. Talvez, numa atividade dessa, eu possa automatizar. Entendeu? Para esse caso, eu consigo fazer o corte. Mas, a gente costuma dizer que o conjunto é mais pesado. Talvez, esse custo que você tem do cara ir lá uma vez a cada três meses, por exemplo, para fazer o túnel da sua aplicação, você pode ter esse cara o tempo inteiro olhando o seu monitor com o mesmo valor que ele vai atender você e, de repente, outros clientes, pelo mesmo valor o cara olha o seu banco todo dia em vez de olhar a cada três meses. É isso aí. Está vendo o meu consumo de DTU aqui? Isso aqui é um SQL Server, o consumo de DTU em tempo real. É esse carinha que tende a baixar. Está bom? Tudo bem? Outras coisas mais aqui, pessoal, que eu gostaria de ir mostrando, intensificando a nossa conversa. Você pode vender isso como solução, como consultoria, porque um cliente final às vezes nem sabe montar isso. Você fala aí, tudo bem, vou migrar um Proteus para um Azure. É compatível? É. Talvez você vai ter que montar estrutura com VM mesmo, por causa dos componentes, de toda a estrutura. Mas você consegue usar um banco de dados como serviço e tunar o seu banco de dados. Ganhar muito na performance, reduzir o custo de nuvem. E ter uma plataforma dessa aqui que é muito legal, pagando pouco na nuvem. se você montar direito. E é aí que a gente vai chegando aqui. Tudo bem? Outra sacada, segunda, georreplicação. O que a georreplicação faz? Georreplica. Isso aí. Você pega aqui um banco de dados, é um serviço. Está aqui, não está no Brasil meu? Estão vendo aí? Acho que mais ou menos. Agora estão. Deixa eu ver agora. Está, agora estão. Está vendo aqui? Se eu clicar em uma região secundária e gravar. Sabe o que o Azuri vai fazer? Tem gente que tem medo, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. O que vai acontecer? Meu Deus, não vou clicar aí. O Azuri vai copiar o seu banco de dados e vai gerar um novo igualzinho. Então, você vai pagar os dois. Tudo bem? Fique tranquilo, você vai pagar a conta. E aí ele vai para um serviço que você vai pagar também, que chama replicação geográfica. Ele vai começar, mas é barato, ele vai começar a sincronizar os dados em transações de milissegundos. Alguns colegas usam isso para uma coisa chamada disaster recover. Ou seja, se uma região falhar e falha, não é porque está na nuvem que você... Não, cuidado. Está na nuvem, mas o seu cliente mandar para o universo é rapidinho. Cai. Dá problema, fica clicando, mudando, mexendo, fazendo coisa errada, aplicação forçar, um monte de coisa. Cai. O que acontece? A região secundária sume. Então, se você é um dev e montou um driver bem feitinho na sua aplicação, ela fica testando o IP do banco primário, certo? Se ele parou de responder, ele chaveia para o segundo. O usuário não percebe, não tem problema de transação. Quando a região primária voltar, ele refaz, o Azure sozinho resincroniza os dados. Entendeu? Só que eu uso isso para outra coisa. Distribuição de performance. Tem alguém que mexe com BI? DW? DW é caro. Eu não uso DW, se eu não preciso usar as transações de DW. Eu monto uma segunda região aqui e tudo que é BI, autoprocessamento, consumo, só de leitura, eu mando, eu me conecto na minha aplicação para o banco secundário. entenderam a sacada ou não? Putz. Entenderam? Isso é legal, hein? Já estou adiantando o conteúdo da trilha de banco, hein? Tá? É isso. E ninguém mexe, faz isso. São sacadas. Então, não é caro. DW é caro, aí o cara, não, vou para o Cosmos, vou para isso porque é muito acesso. calma, eu pego um SQLzinho aqui, replico ele para duas, três regiões, aí sabe que eu faço isso? Eu pego tudo que é site, ah, vou fazer um Black Friday, mega projetos, mega arquitetura, peraí, calma, tem coisa legal que dá para fazer aqui. Tudo que for acesso só de site, de catálogo, que gera muita demanda, muita gente que clica e não compra nada, eu mando o cara para um database que está do outro lado do planeta. Entendeu? Transação mesmo, eu jogo para o primário, back-off, sei lá, eu jogo para um outro e aí eu conto com o serviço de replicação do Azure para ficar sincronizando dados se eu tiver gravação ou não. Então aí, o que manda é o driver na minha aplicação. Entenderam isso? Vai fazer isso no on-premise? Acabou o ano, né? Falei, xixi, não marca mais nada na minha agenda, estou enrolado. Entenderam a brincadeira? Então, pessoal, isso é muito legal. Isso você também só faz em plataforma como serviço. E aí, lógico, não é, pessoal? Vamos evoluir mais, né? Tem um monte de outras coisas aqui interessantes. O colega do alerta que eu sempre falo, quem já clicou nesse botão de alerta? Alarico, levante a mão, represente, por favor, tá? Não veio com a camisa azul, tá? Mas, represente pelo menos. Alerta. Todo recurso no azul e que você vê o botão de alerta faz a mesma coisa. Já anota isso. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Claro, isso não tem nada a ver com a disponibilidade, mas tem a ver com a automação. Se eu venho aqui no SQL, clico no alerta, olha que legal, clico aqui no novo alerta. Bonitinho aqui. Tá vendo aqui, ó, resource, ele já me conectou ao meu SQL Server, beleza? Vou pra segunda caixinha, condição. Vamos criar uma rapidinho? Vamos. Tá pensando. Não, não vamos mais, demorou muito. Vamos fazer na cabeça que é mais rápido. Vamos fazer um if, tá bom? If, if, só pra treinar aqui, pra ver, tá? Se vocês estão em condição de dirigir na volta. If. se o meu, como que era unidade de medida de consumo no SQL? Se a DTU bater 90% ou mais por pelo menos uma hora, o que isso quer dizer? Tá tendo muito consumo, né? Tô quase chegando num 100. Pode ser que a minha camada de preço esteja baixo. Pode querer dizer um monte de coisa. então eu monto essa condição e depois eu monto uma ação. Então eu faço isso, eu coloco aqui, se consumo de DTU estiver acima de 90% por pelo menos uma hora, duas horas, sei lá, um timing, né, tá, agora? Faça, aí aqui eu ligo com a automação do Azure. Faça o quê? Aumente. Lembra aquele Configurar que eu cliquei? Aumente sozinho. Entenderam? Eu faço isso em tudo. O inverso também, porque se eu fizer isso em tudo, no fim do mês eu não entro em casa quando chegar a fatura para me pagar, porque se só aumentar, complica a vida. Então eu faço o inverso. Eu faço sempre duas automações, ligo dois, dois alertas. Segunda condição que eu clico aqui é a seguinte, se o consumo de DTU estiver abaixo de 40% ou 30% por pelo menos uma hora baixe o nível de DTU. Entenderam? E aí isso chama elasticidade. Vamos fazer na prática? Porque falar é fácil. Eu clico aqui na condição, não sei se ela vai brigar com a gente ou não, esse navegador aqui paralelo hoje não está muito bom, mas tudo bem, não queria de novo, era só para mostrar. Na ação aqui, pessoal, eu faço assim, eu me conecto com esse carinha aqui, vou mostrar ele direto para vocês entenderem, senão fica, vai ficar meio esquisito, quer ver só? Sai tudo, vou abrir aqui meus itens instalados, acho que está aqui, deixa eu ver, estou listando meus recursos, achei aqui, automação, está vendo aqui? Automação, isso eu instalei, uma continha de automação no meu cliente, aqui, dentro da minha continha de automação é separado, entendeu? No azul é tudo organizado, isso também é serviço, eu venho aqui, tem um coleguinha chamado Rumbux, Rumbux quer dizer o que em português? Rumbux, você clica aqui e vamos falar em português, Rumbux, beleza? Cliquei nos Rumbux e aí eu tenho alguns aqui, seguinte, Rumbux no Azuri, falando em português, Azuri também em português, é uma caixinha, é um bloco de script, você tem um código ali, uma instrução, e você pode ter vários, em PowerShell, tem um monte de jeito, tem manual para construir Rumbux, tem Rumbux de graça na internet, para vocês entenderem, então você não precisa criar, você vai na internet ou na galeria de Rumbux aqui, e baixa um Rumbux que faça algo que você queira para o Azuri, então por exemplo, se eu procurar aqui para SQL Server, ele vai listar para mim vários Rumbux que ele tem já disponíveis para o meu SQL Server, modo PASS, e tem também para modo IaaS, tem um monte, a sacada é a seguinte, eu dentro da minha conta de automação, instalei alguns Rumbux que fazem aquele aumentar, eu não falei para aumentar DTU, lembra aquilo? Isso é um Rumbux que faz, entendeu? Eu preciso de um Rumbux que vai lá, um script, que se conecta no meu SQL do Azuri, vai lá e muda para o nível que eu escolhi, então tudo isso é muito acertado, mas assim, lembra que eu falei das ferramentas do DBA? Eu tenho minhas ferramentas de automação, eu tenho um kit, está vendo? Eu tenho uma caixa, eu tenho uma caixa que eu uso em todo o projeto, toda empresa que me contrata para migrar para o Azuri, eu pego uma caixa que tem a ver com aquele projeto de automação, e eu deixo tudo automático, eu não fico mexendo não, eu pago pouco, gosto de alta disponibilidade e tudo automatizado, é isso, eu linko aonde? Lá nos alertas, ok? E aí pessoal, explicando um pouquinho para vocês, então por exemplo, está vendo aqui, Scale Up, está vendo aqui? Scale Down, SQL Scale Down, está vendo aqui? São homebooks específicos, eu vou editar um para vocês verem, quem já mexeu com isso? Puts, meu, pelo menos, Alarico, Carol, você tem obrigação, Tagor, não vou falar nada, estou tranquilo com você, Tagor, olha aí, alguns parâmetros que ele aceita, de DTU, tem todo um esqueminha aí, está vendo? Vocês querem esse homebook? Me manda um e-mail depois, eu mando para vocês, me manda uma dica de como instala, é tudo igual, a brincadeira é a seguinte, o homebook é tudo igual desse caso aqui, o que eu faço, pessoal, eu linko ele aqui com uma agenda, eu linko ele com um alerta, você tem disparos diferentes para esse homebook, essas são as sacadas, depois de uns 10, 15 cliques aí, você aprende a fazer, não é tão difícil assim, eu tenho dois tipos de disparos que eu faço, um é do alerta, beleza, que é com base num if, que a gente falou, e o segundo é por agenda, então, eu não preciso ficar lendo DTU, eu sei que ninguém vai usar o sistema à noite, por exemplo, de madrugada, alguém vai usar o meu ERP, esse meu específico, não, entendeu o que eu quero dizer? vão acessar um back-office lá, um projeto de um sistema, não vão acessar, então, o que eu faço? Eu pego meus homebooks e ligo ele com horários, então, chega 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu saio desligando tudo, entenderam? De todos os meus projetos, inclusive, isso é bom, porque reduz a exposição, eu desligo até VM, porque VM, quando você separa ela lá, você não paga, você paga ela por horas de disponibilidade, e o resto eu desligo, eu jogo tudo no mínimo, quando dá 5 horas da manhã, eu ligo tudo, entenderam? E aí, eu tenho serviços de coleta, varredura, tem lixeiro, tem outros serviços que trabalham de madrugada, eu ligo tudo aqui, por exemplo, olha que legal esse carinha aqui, Proc, Antônio, não vai mandar o seu DBA embora, senão, eu não vou mostrar esse recurso, está gravado, hein? Proc defrag 1 aqui, eu tenho um homebook, que é programado para rodar uma procedura, que está, por sua vez, no SQL Server, tudo bem? A procedura está lá dentro do SQL Server, o que tem na minha procedura? Um código de defragmentação, desfragmentação de índice, quem sabe o que é isso? SQL Server, cara, vamos falar a verdade, é igual o arquivo PST, você pode deletar tudo o que foi e-mail que você não lê, que o PST continua ficando maior cada vez mais, concordam comigo? Sabe aquele pânico? Eu vou deletar esse monte de e-mail antigo e vou ver se diminui, ele fica mais pesado ainda, o SQL Server faz a mesma coisa para quem mexe com transação, dá desespero, chega uma hora que está com 10 GB, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? E está lento, você começa a rezar. Por que isso acontece? Por conta dos índices e paginações, todos os acessos a dados no SQL Server, você passa por uma estrutura de índice, quando você faz um acesso de transação, ele não vai direto no dado, ele passa por um bloco de índice, ok? Quando você começa a deletar e fazer um monte de coisa, transação de dia a dia, essas paginações começam a ficar em branco, por isso que o SQL Server fica lerdo, você vai fazer um acesso aqui, ele fica paginando, paginando, até encontrar, ah, encontrei, aí ele vai lá na tabela e acha o registro, isso é um desperdício gigante, eu sei que vocês não deixam o SQL Server ficar assim, eu já sei, mas eu achei importante falar, então, o que eu faço? uma vez por semana, eu passo uma procédure de madrugada que refaz, ele apaga e refaz no braço todos os índices do meu banco de dados, eu percorro, é um loop, um aile, todas as tabelas, todos os índices, deleto tudo e refaço, entenderam? e limpo os logs daquele autoajuste, você falou que ia mandar o cara embora, aquele cara lá, sabe? O que eu falei que ele gera log e fica viciando, eu limpo aqueles logs e refaço os índices, ou seja, eu deixo o Azuri trabalhar de segunda a sábado, sábado de madrugada, eu passo essas minhas automações, todos os meus trabalhos, todos os meus projetos, então eu limo, meus bancos diminuem, eu refaço os índices, eles ficam mais leves, entenderam? Eu refaço a arquitetura, segunda-feira está limpinho, levinho, pagando pouco. Quem faz isso? Ninguém faz. Aí você pode vender Azuri, aí você pode trocar ideia, entendeu? Talvez eu não vou conseguir fazer isso, eu vou precisar de um DBA, está vendo? Vai somando as ferramentas, é por isso que aquela hora eu te disse sobre isso, entendeu? Você vai incrementando, ele vai olhar log, ele vai ter outras coisas mais que ele daí vai começar a desenvolver. Entenderam? Então eu faço isso através da automação, eu faço isso através da automação do Azuri. Eu tenho esses homebooks prontos, se alguém quiser, depois manda e-mail, monta um bloquinho, se não souber montar, uma hora você vai conseguir, eu dou algumas dicas também. Beleza. Tudo bem até aqui? Cara, eu só mostrei um serviço, nem avancei ainda. Mas, pessoal, lógico, eu vou inverter aqui um pouco da brincadeira, espera aí, deixa eu setar uma outra conta. Isso é um pouco do que você faz na nuvem, quem faz isso no on-premise? Ninguém. Quer dizer, serviço de terceiro, script manual, as coisas que você força. E aí, lógico, pessoal, vamos dar um clique aqui para ver uma coisa mais interessante, vamos avançar aqui para ficar mais ainda, chegou mais brinde? Mais brinde? Bom? Jackson? Ok, Microsoft? Tá bom, tá bom, pode deixar aqui. Tem tanto brinde, está tendo que colocar no chão aqui, tá? Mas é para provocar quem não veio, né? Por isso que eu falo mesmo, só de camiseta aqui, meu Deus. Legal. Seguinte, pessoal, o que eu ia falar, até esqueci. Logic App no Azure, outro serviço aí de plataforma, outra, aí você vai entrando no conceito de micro serviço granular, tá? Alguém já mexeu com Logic App no Azure? Alguém sabe o que é isso? Não? Seguinte, deixa eu clicar no edit aqui, estou dentro de uma conta, bonitinho. Aqui, vou pegar um em branco, tem uns templates, já usou isso, Carol? Não? Agora você vai ver só o que a gente pode fazer com SQL Server. já usou isso? Esqueci o seu nome. Qual é o seu nome? Elton. Já usou isso? Está vendo? Olha só. Vou clicar aqui no todos. Puts, vai dar problema, hein? Disparadores. Quando, está vendo o N? O N? Está vendo aqui? Disparadores, tá? Quando? Cara, tem uma lista enorme. Por exemplo, quando alguém postar alguma coisa num canal do Twitter, olha aí, isso é um disparador. Faça o quê? Copie esse tweet e coloque dentro de um SQL Server numa tabela específica. Isso é um Logic App. É um conector de serviço no Azure. Entenderam? Isso é micro serviço. Tá? Aí você começa a entrar mais no granular ainda. Porque, cara, isso não tem fim. Não tem fim. Sabe o que eu posso fazer? Criar? Cara, eu posso olhar uma estrutura de tabela no SQL Server. Quando? Chegar num DTU? Quando chegar em mil clientes nesse database? Sei lá. Até isso. Contagem dentro de uma estrutura de dados. Faça, gere um banco de dados novo. Faça, deleta tudo, porque vai ficar caro. Faça alguma coisa. Entenderam? E aí, cara, tem uma infinidade de serviços. Você nem precisa codificar. Eu consigo montar aqui Logic App, por exemplo, para um disparo de celular. Às vezes eu escondo em botões. Então, às vezes eu estou na rua e tem alguns clientes que eu gerencio. E aí eu quero ter autonomia. Então, quando acontecer algo, eu vou lá e aperto um botão. Eu que aciono o disparo. Você pode ficar olhando para uma estrutura de log, por exemplo, aqui do Azure, porque tudo ele faz log. Logs específicos ali na inteligência de segurança. Entendeu? Se ele identificar uma probabilidade de uma SQL Injection, de um robô mirando uma VM, tudo isso ele faz log. Você pode usar essa biblioteca. Faça, tira uma VM do ar, faça isso, ou põe um joinha, pelo menos o hacker na hora que invadir vê uma fotinha, uma selfie. Alguma coisa você pode fazer. Entendeu? Bloquear aquela faixa de IP, etc. Tem muita coisa legal aqui. E assim, pessoal, é bem fácil. Olha, até para Office. Está vendo aqui? Até para DevOps. Até para outras ferramentas da Microsoft. Cara, isso também é lição. Não vai dar para falar aqui, mas tem muita coisa legal. Então, por exemplo, às vezes eu coloco, eu procuro um disparador web, sei lá. Deixa eu ver o que tem aqui. HTTP. Eu pego um disparador, um request, alguma coisa aqui, um acesso. Eu monto, às vezes, um link. Eu faço um get aqui. Sabe, eu consigo construir como se fosse um web service até. Chegou algo com parâmetro via navegador, eu autentico isso e faço alguma coisa aqui dentro. Como que você vai montando? Olha lá. Você vai criando as caixinhas. New step, new step. Está vendo aqui? E aí você vem, por exemplo, aqui. O que tem para SQL Server? Então, eu posso... Olha lá. Ah, esse SQL Server tem que estar no Azure? Não. É SQL Server. Está vendo aqui? Execute. Uma Procedure. Está vendo? Então, até isso. Eu posso... Aí o controle está muito na minha mão. Muito na minha mão. Aí eu vou para o granular. Eu posso olhar uma linha, eu posso olhar um serviço, eu posso olhar um Twitter, um Facebook, eu posso olhar um Oracle. Eu posso olhar, cara, um log, um FTP. O cliente subiu um arquivo. Outro dia me perguntaram isso. Rubens, eu queria uma VM. E aí eu coloquei lá, monitorando. Quando o cliente subia um arquivo, eu acionava um serviço. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, cara, esse cara deu uns três anos para fazer isso. Sabe essas coisas? Que é muito complexo. Eu nem preciso. Eu posso vir aqui para a estrutura. Monta um SQLzinho, monta um Logic App, fica olhando para um diretório. Quando chegar lá o arquivo, daqui mesmo eu já aciono um disparador e por aí vai. Entenderam? Ok? Isso aqui, pessoal, também é conectável com a automação do Azure. Então, aonde que eu quero chegar? Por exemplo, se chegar lá no meu SQL, uma linha, um comando, alguma coisa que é o disparador que eu estou olhando, eu também consigo chamar um homebook do Azure aqui. ou seja, eu posso entregar para o meu cliente um painel. Se o cliente apertar um botão aumentar a DTU do Azure, se ele, num site, sabe essas coisas? Uma console? Ele clica. Isso faz o insert, um update no SQL Server. Você tem um Logic App olhando. Ah, autorizou. o Logic App vem e roda um homebook que, por sua vez, vai lá e muda o serviço do cara. Gostaram? Quantas linhas de código eu preciso? Zero. Entenderam? Dá para vender Azure? Dá para mudar o conceito? Dá para... Entendeu? Tá? Outros clouds têm isso? Não. Tem outras coisas em diferentes formatos, em nomenclaturas, mas com essa facilidade aqui, não. Tá? Quem mexe com Azure e DevOps aí? Washington. Você mexe, né? Tem que mexer. Você viu... O Lorde... Foi você que respondeu no grupo? Ah, não foi você. Teve um colega lá que eu mostrei, coloquei uma foto do Logic App e um colega lá respondeu. você integra isso com o DevOps. Tá? Com uma branch lá, com uma autorização, com qualquer ação dentro do DevOps. Porque, assim, é a mesma conta, tá? Aí eu conecto com a minha conta aqui do Azure e o Logic App fica olhando para o meu DevOps. Quando acontecer algo lá esperado, entendeu? Dá um publish, sei lá. O que você quiser lá, tá? Ele pode fazer alguma coisa aqui. Então, lembra o que eu falei? Você tem várias formas de se fazer a mesma coisa? Isso aqui é cobrado, pessoal, assim, a cada 10 mil, um milhão de requisições, de ações dessa, você paga ali centavos. É igual a automação, lá o Homebook, a mesma coisa, é centavos. E aí você conecta um monte de serviço, você cria um negócio e não precisa estar no Azure, tá? O Logic App, ele monitora um SQL Server que está fora. Você pode pular no seu provedor, no servidor on-premise, fazer essas integrações todas aí, entendeu? Quando ser alguma coisa lá naquele servidor, ele pode fazer alguma coisa que foi disparada aqui pelo Logic Apps. Gostaram? Bem legal, tá? Tá bom já? Não? Vamos falar de mais coisas, tá? Tudo bem até aqui? Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Acho que essa é a lição, tá? Se você pegar um SQL Server e jogar ele dentro de um container, de uma VM, muda. Tá? Você tem mais poder na infraestrutura como serviço, mas aí você vai depender de extensão, serviço de terceiro, outras coisas que no modo PAS, às vezes, você não tem. Te entrega aí com muito mais facilidade. Tá? Mas a VM continua sendo a VM, né, pessoal? Então, tem muita gente, mas eu já vou chegar ali. Tem uma outra coisa bacana que eu queria mostrar para vocês. Toda hora eu entro aqui naquele painel clean, quer ver? Olha lá, mas ele não vai funcionar, a gente já sabia, tá? A gente já sabia, era só para, né, ver se ele... É, para ter certeza. Aí amanhã cedo eu ligo e funciona. Deixa ele para lá. Eu nem fico mais vermelho com essas coisas. Beleza. Venho aqui mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Aplicativo web. Web app. Tá? No Azure. É modo PAS também, né? Então, se você vem aqui, está vendo aqui App Service? Ok? Modo PAS, bonitinho. Eu estruturo meus aplicativos aqui. Alguém sabe montar um cenário de alta disponibilidade com poucos cliques? Por quê? Do SQL Server eu comecei a resolver. Não resolvi tudo. Concordam comigo? Eu comecei a mostrar subserviços legais, coisas de automação, monitoramento inteligente, opções de tuning, mas ainda também ainda não é avançado. Só estou mostrando algumas coisas para a gente começar a entender algumas oportunidades. Aí um colega fala, tá bom, o DBA, beleza, você está resolvendo. Mas eu vou para a infra agora, eu vou para a VM, se eu for para o Web App, etc., eu tenho outros problemas. E uma coisa muito comum no Web App é assim, é um serviço onde você sobe o seu sistema, a camada de acesso, ou o seu site, seja lá o que for. Esse cara sempre é muito metralhado de acesso. E a medição geralmente é de CPU, memória. Isso tem um limite. Eu tenho um projeto aí que você sobe no limite lá, uma paga dá 3 mil reais, 4 mil reais o Web App no mês, e ainda não é suficiente, porque tem muito acesso. E o que você faz? Replicação? Tem coisa que não tem. Então, pessoal, de dica legal, e aí você pode levar isso para casa, é assim, eu pego um Web App, copio ele, eu monto outro igual. Como que você faz isso, Rubens? Eu clico aqui no adicionar, no instalar, eu instalo outro igual. Sabe isso? Copio lá. Windows, eu ponho as mesmas configurações, mesma camada de preço, eu ponho tudo igual aqui no Azure. Super fácil de fazer isso. Beleza. Depois que eu montei ele, eu pego aqui e crio e uso um recurso de rede, de infra, tá? Chamado Traffic Manager. Alguém já usou? Não? Deixa eu procurar o meu aqui. Por tipo, né? Vou listar aqui, eu não sei o nome que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Aqui, achei, achei. O meu está aqui, ó. Eu instalo sempre que eu tenho um desafio de ter muito acesso, esse coleguinha chamado Traffic Manager Profile, tá vendo? Então você adiciona ele, tá? Isso aqui é uma solução de negócio, para você montar uma Black Friday, para você montar cenários de muito acesso, tá? Qual é a sacada aqui, pessoal? Eu instalo ele, beleza, ele está aqui disponível. Eu venho aqui no Endpoint, tá vendo Endpoints aqui? Só notar isso, tá? Já economizou em uns seis meses de vida, precisa ficar lendo. Você já clica no Endpoint, tá vendo o Edge aqui, ó, adicionar? Clica aí e adiciona os seus aplicativos. Então, qual é a sacada? Eu monto vários aplicativos iguais. Pego lá um DevOps, pego até um FTP, o que vocês quiserem, um Git, não interessa a forma de distribuir. Eu ponho os mesmos arquivos nos dois aplicativos, entenderam? Os mesmos, tudo igual, os mesmos arquivos. O meu banco de dados está fora, está no SQL Server modo PASS, certo? Então, não tem, não tem interferência de dados. Os dois aplicativos vão consumir um SQL que está fora, beleza, tá? Aí eu tenho duas formas, né? ou eu pego metade dos meus clientes do um domínio e metade dos clientes do outro domínio. Isso é um balanceamento. Cada um acessa metade. Eu não vou ter problema de performance, né? Beleza, mas não é isso que a gente quer fazer. Eu quero dar um link só. Então, o que eu faço? Eu amarro aqui no meu Traffic Manager o domínio final. Eu pego esse coleguinha aqui, não precisa nem ter fechado. No overview direto, está vendo? Ele tem um DNS. Está vendo o DNS dele? É esse cara que passa a ser o acesso do site, do sistema. E aponto, aponto um domínio, aponto IP, eu mascaro isso, eu escondo, tá? Então, eu ponho lá um www.rubens.com.br vai cair aqui nesse link, tá? Por trás, ele tem no endpoint os aplicativos. Entenderam? Os aplicativos estão aqui. E aí, eu configuro qual é a política de distribuição de acesso. Então, tem algumas aqui, por performance. Isso aqui tem que ler, tá? Então, aqueles seis meses de vida que a gente economizou, baixo para cinco, vai. Tem um mês de leitura aí. Por performance, o Azure que vai decidir, ele vai direcionar o acesso para o aplicativo geralmente com a menor latência de onde está partindo o acesso. Ele não distribui, tá? Então, ele tem algumas regras. Com base em geografia, o data center mais próximo. Então, tem algumas regras. Às vezes, eu uso esse carinha aqui, peso. E aí, ele faz um balanceamento automático, tá? O que é o peso? Ele sempre vai equilibrar distribuição de acesso. Entenderam? Então, ele vai ficar de acordo com uma outra regrinha que eu monto aqui. é o que eu gosto de usar, tá? Geralmente, eu coloco um testador, um endpoint, por quê? O Traffic Manager nunca sabe se o aplicativo está online ou não. E se você desligar o aplicativo, se você excluir o aplicativo, ele pode apontar para um nada. E ele pode, entendeu? O cliente pode ficar sem acesso, porque está aqui no endpoint, mas o site está fora. Sabe essas coisas? Então, eu sempre configuro um testador, eu coloco um teste HTML, eu ponho um arquivinho lá no FTP, tá vendo? E ele fica pingando, tá? O que ele faz? Ele fica pingando. Se eu coloco lá a estrutura de peso, olha lá, está vendo aqui online, porque ele está pingando e o meu aplicativo está respondendo. Se parar de responder, vai aparecer um defasado aqui. Entenderam? Tá? E aí, aqui o peso, eu escolho a distribuição do meu aplicativo. Nesse momento, eu quero que as pessoas acessem, putz, deixa o mouse bem em cima do número, né? Eu quero direcionar acessos mais para qual app? Para o dois. Porque eu estou dando um peso maior na decisão dele. Então, eu posso pôr um monte aí. Entenderam? Eu fiz isso porque esses sistemas, os usuários estavam viciados em usar o sistema A. e começou a ficar lento. A gente montou o B e colocamos um Traffic Manager, mas os caras estavam usando um acesso direto do Azure e no A. Então, não adiantou nada eu ficar dando acesso, não adiantou nada. Os caras estavam viciados no aplicativo A. Então, eu matei o login de todo mundo, joguei um peso maior para o aplicativo 2, para o Azure começar a forçar eles a ir mais para o aplicativo 2 do que o aplicativo 1. e aí eu equilibrei os acessos de um projeto. Entenderam a sacada? Agora, se você juntar o que eu falei, isso você também pode colocar no Homebook, essas automações. Olha que legal, projeto de Black Friday, eu vi aí um grande player fazer e depois a gente trocou uma ideia, foi super legal. Grande, gigante. eles tinham toda a estrutura on-premise, beleza? De acesso. Só que toda Black Friday sempre está crescendo no Brasil cada vez, todo ano supera. Eles ficaram com medo, não, não vai dar conta, esse ano não vai dar conta. Aí eles montaram o mesmo cenário no Azure, só que eles deixaram tudo desligado. Ok? Aí eles usaram um pouco disso que eu falei aqui hoje para vocês. Logic App, monitoramento, criaram todo esquema de automação, deixaram tudo desligado. Começaram a encher, na hora que abriu meia-noite, começou a encher os acessos on-premise. Ok? Quando bateu 100%, o Traffic Manager subiu aqui e começou a direcionar os acessos para o Azure. E aí começou a ligar tudo. Entenderam? E aí virou um case de sucesso, porque entregou o final de semana inteiro, eles pagaram só aquele pico, depois saiu desligando tudo, sozinho. E o negócio foi tão extremo que assim, automaticamente, eles provisionavam um API 3, um API 4, um API 5, e aí entrando aí, através de tudo de Homebook e automação e PowerShell, e entrando tudo aqui embaixo da escuta do Traffic Manager. É assim que a galera faz. Tem acesso lento? Não. Teve problema de disponibilidade ou pagar o que não está usando? Não. Entendeu? Porque se um site desse sai do ar, eles perdem muito dinheiro. Deixa de vender e a galera vai para o concorrente, que hoje é assim. Entendeu? Você que está comprando, tudo tem. Entendeu? Você vai comprar uma TV, quantos sites vendem uma TV numa Black Friday? Um monte. Então, se esse aqui está offline, o cara vai no outro. Aí perde muito dinheiro. Tá? Então, essa é a ideia da infra, de você usar a inteligência no Azure. Tudo bem? Cara, acho que a gente falou de várias coisas, hein? Elton? Diga, eu sabia que você tem. Está com uma cara estranha aí. E o Zep dele hoje está hospedado aqui no Brasil. Eu conseguiria dividir essa carga dos acessos da Europa para a zona mais próxima deles? Aqui. Você pode colocar geográfico. Aí eu tenho os dois sites, Brasil, Europa e... Automático. O cara fizer acesso... Independente onde o cara está... Independente não, o cara, se ele estiver usando o aplicativo lá, ele vai dar referência para lá. Isso. Aí você hospeda... Faço assim? Faço assim. Você pega o aplicativo e instala ele lá no data center da Europa. Você não vai ficar bravo. Obrigado. De nada. Ixi. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Eu posso instalar, posso abrir aqui um monte de código. Não, não. Vamos falar de coisa legal. Vamos falar de coisa legal. Você vai ter que se aprofundar nisso. Você vai ter que testar. Aí depois faz com calma. Tá bom? Mas eu estou mostrando os serviços e recursos que vocês podem implementar nos projetos. Tá? Precisa de VM? Precisa, sabe? Tem um monte de serviço bacana aqui, simples de mexer. Um monte de serviço simples. Tá? Alguma dúvida? Aqui. Diga. Enquanto eu vou chavear aqui. O Traffic Manager tem alguma opção de segurança? Para. Uma alta demanda que alguém provocou para derrubar o site? Alguma coisa assim? Sim. Aí a central de segurança do Azure vai pegar. Tá? E aí você pode reagir ou só ficar olhando. Ele pode derrubar. ia sair criando aplicação infinitamente até... Mas você não vai fazer isso, não, né? Deixa eu esconder meus domínios aqui. Pega, tá? Eu vou mostrar já, então. Já que você provocou, tá bom? Não foi você que hackeou o celular do cidadão lá, não, né? Do governo, né? Então, peraí. Vou mostrar umas coisas de segurança já. Aí você vai ver que o negócio é mais embaixo também. Mas você tem que ativar. Senão, dá problema. Tá? Até fiquei com medo. Até esqueci o que ia mostrar aqui. Me senti intimidado. Bom, tem várias coisas legais, né, pessoal? O serviço sempre, geralmente, tem backup. Você volta a versão, você tem acesso. Essas cotas são incluídas de acordo com o plano que você está usando, né? Tá vendo? Aplicativo bom mesmo, você põe na rede, você protege ele. Tem gente que sabe aplicativo aí, larga, entendeu? Eu gosto de montar rede, de, sabe, de olhar para a infra também, né? De amarrar, de pôr permissão. Aí eu ponho umas coisas bacanas, tá? Não é só... O Traffic Manager é assim. Ele não direciona só para coisas que estão no Azure, tá? Você tem lá, na hora que você está instalando ele, que você faz o Endpoint, que você adiciona o Edge do Endpoint, ali que eu falei para vocês, ele tem um botão lá, um combo, que você escolhe. É recurso, está no Azure ou está fora? Ou é o IP? Até isso, para fazer aquele case da Black Friday que eu falei para vocês. Entendeu? Então, você consegue combinar e até cenários multi-cloud para fazer esse balanceamento. Então, se você quiser fazer isso aí, aumentando conta, manda lá para a AWS, tá? Põe lá, já aponta, já manda a rota, desvia, tá bom? Aí é melhor. Coisas legais. Nunca clique em nenhuma SQL em app, tá bom? Porque não funciona. é um lixo. Outra coisa, não falei nada. Nunca se esqueçam de que você não paga por aplicativo, você não olha a performance de aplicativo, e sim por farm, por server, tá bom? Ok? Se alguém for te derrubar, arrancar seu site do ar, é porque você lotou um farm. E é isso que as pessoas fazem sempre de errado no Azure, tá? O colega vem aqui todo feliz, né? Todo feliz, e me liga depois, bravo, né? Rubens, você me falou lá de pegar o dashboard aqui, pôr, né? O gráfico, pôr lá no dashboard, dá senha para o cliente, no workshop lá que a gente faz o ensino, né? E isso, né? Dá senha para o cliente, mas não controle total, a não ser que seja esse o projeto, mas para ele ver um dashboard com todo o monitoramento, né? Pô, o site estava com 20% de consumo e saiu do ar? Que mancada é essa? E aí o cara briga comigo, né? Só que assim, quando você instala um app, um container, tudo que você instala no Azure, você tem que setar algumas coisas, e as pessoas nem percebem, tá? O aplicativo, o pessoal web, você sempre coloca ele num app service plan, que é um farm, isso é pergunta de prova, certificação oficial, o farm, você paga por farm, você consegue instalar vários aplicativos dentro do mesmo server, e é esse o problema. O cara pega o gráfico do aplicativo e fixa no dashboard, e está monitorando, legal, mas se tiver dois aplicativos, e o segundo, consumir, bater 100% do farm, o seu site vai ser desligado. o seu serviço cai. Entenderam? Isso é uma regra. Então, legal, só que o que eu faço para valer mesmo, eu gosto primeiro de fixar o consumo de CPU do farm, o dashboard, esse é o cara mais importante, tá? Parece simples, né pessoal? E é, mas é o que estraga aí a conversa de um monte de gente, se está falando de nuvem, alguém pode te falar, mas não fica no ar, não sei o que e tal, então essa é a sacada, tá? Você tem que entrar aqui no seu service plan, ele vai te dar aqui embaixo, o consumo, está vendo aqui, CPU, memória, está vendo? se alguém for te derrubar, é por conta disso aqui. Claro, né, se o problema for infra, né, a não ser que, sei lá, derrubou porque foi mal feito o projeto mesmo e caiu, aí é outra história, tá? Mas se for por consumo, essa é a sacada, tá? E aí você pode para automação, você pode colocar tudo isso para rodar aqui junto, aí é outra brincadeira, tudo bem? Logic App, você pode colocar, pode colocar alerta, você pode sair ativando um monte de coisas. Pessoal, atenção, tá, para quem gosta de anotar as coisas, cuidado com os templates no Azure. O que é um template? É um modelo pronto, tá? Alguém já ouviu falar do conceito de Arm Template? Alguém sabe o que é Arm Template? Espera, 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 calma, eu vou incentivar do jeito certo, levanta a mão. Alguém sabe o que é um Arm Template? Você já tem essa camisa? Washington. Putz. Hã? Garrafa da Microsoft, você tem? Não? Fala aí o que é um Arm Template, mas não erra, tá? Não, não ganha. Calma, olha, obrigado, Washington, pela contribuição, tá? Obrigado. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou o seguinte, Arm Template, eu vou ajudar, tá? Ok? Para a galera que está assistindo em casa, a pessoa deu um lag no áudio e vocês não ouviram, mas ele deu uma resposta muito legal. é o seguinte, tem um coleguinha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, Arm Template, tenho, vou mostrar para vocês aqui, porque fica até mais fácil, né? Esse colega, pessoal, o Azure, todos os recursos do Azure são gerenciados por uma camada de arquitetura que a gente chama de Arm, tá vendo ali? Azure Research Manager, ok? Quando eu estou ali no portal instalando aqueles cliques que eu estou fazendo de adicionar coisa, disso, daquilo, tá vendo? Eu estou na camada do portal, tem o portal do Azure ali, tá vendo? Então, eu estou interagindo com servidores através da camada visual, beleza? Tem gente que não gosta, tem gente que não usa, tem gente que gerencia o Azure através de PowerShell, entenderam? Descript. Então, você tem várias formas de gerenciar os recursos no Azure, entenderam? Foi isso que o Washington disse em tão pouco tempo, tá? Acreditem, então, pode me pegar aqui o seu prêmio, está vazia, Você pode encher mais tarde ali, tá? Com a Heineken, entrega para ele, a gente vai achar que você está com sede, ok? Se estiver saindo bolha, eu já sei o que você está tomando. Entenderam? Só que a outra sacada, pessoal, de automação, é você aprender a gerenciar essa coisa de ARM e de template. Se você vier aqui, criar um recurso, olha o que eu vou fazer. O Washington não falou isso não, tá? WordPress aqui, sei lá, ou Linux. Está vendo isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou usando um template que está na biblioteca de ARM e template do Azure. É um JSON pronto, de provisionamento, tá? Se eu der um create aqui, eu tenho que entender, olha lá, eu estou instalando um web app, só que ele já vai vir com WordPress lá dentro. Alguém já usou isso? Alguém falou não, use? Tá. Legal. Quando eu estou fazendo isso, está vendo, pessoal? Eu estou usando um template de instalação no Azure, tá? É um template pronto. A grande sacada é o seguinte, você também pode criar os seus próprios templates para criar recurso, para mover recurso, para modificar recurso no Azure. Você pode baixar esse JSON e pode modificar ele. entenderam o que eu quero dizer? Tá. Vamos falar mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Tenho. Tem aqui. Template.json. Vou abrir ele aqui. Não vou abrir no Visual Studio. Emburrei. Porque o Edge não funcionou. Não insistam. não vou abrir. Vou abrir que vou deixar o logo bem grande. Olha aí. Brincadeira. É porque já está default aqui. Está vendo esse JSON aqui? Esse é um JSON, pessoal, de provisionamento. Todo recurso, aí vai a dica, que você está instalando no Azure, agora você tem um botãozinho do lado, baixar template. Você consegue fazer download desse template. e aí lembra que eu falei para vocês o negócio da Black Friday? Sozinho, quando encher, ele instala um app 3, instala um app 4. Lembra que eu falei isso? Essa ação eu posso fazer via Homebook, via automação, via Logic App. Eu preciso de um disparador e eu deixo esses templates prontinhos. Do jeito que eu quero. O Azure só vai lá e executa. Então ele instala um recurso sem você entrar no Azure. Entenderam? Se você não precisava mais do DBA, agora você não precisa de mais ninguém. Essa é a mensagem. Porque você automatiza tudo. E outras coisas reversas, e modificações, e várias coisas. Então quando você estuda um pouquinho e aprende a... Porque no template, pessoal, aí você vai fazer um if, se alguém for dev, você vai falar assim, peraí, Rubens, mas não é bem assim. E aí? Ele vai fazer uma instalação de um app 3, de um app 4? Como é que ele vai saber esse número? Não vai ser sempre o mesmo. Porque está travado no código. Não. No JSON, você consegue parametrizar isso. De como ele pega o último, numeração, incrementa mais um, entendeu? Ou uma outra região. Você consegue parametrizar algumas coisas para deixar isso bem legal. Lógico, pessoal, tem várias formas. Eu já vi time de desenvolvimento. se você vier aqui, criar recurso. Quer ver só? Volta. Respira. Você consegue também, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Esse negócio de ARM template é tão legal. Está vendo aqui? Você tem alguns templates prontos. Você consegue conectar com Git. Está vendo aí? GitHub. puxar templates que estão longe. Cara, isso é um mundo de gestão. Ou você pode subir o seu próprio template aqui. Então, às vezes, eu faço isso. Eu subo um template, salvo ele aqui no Azure. Então, eu deixo uma biblioteca de template aí e executo sob demanda. Ou, às vezes, subo e executo. Às vezes, já vi isso também, entendeu? Você está em um time de projeto lá, veio lá um JSON ou via DevOps, já faz até direto essa distribuição. E aí, você ativa, desativa, instala, você gerencia os recursos no Azure sem colocar a mão nele. Entenderam o que eu quero dizer? E aí, é muito mais organizado. Aí, você cria uma infinidade de ideias de coisas que você pode fazer. Tudo bem? Fácil? Se você juntar isso que eu falei hoje, você está fazendo coisa de gente grande. E tem muito mais. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Fácil? Então, tá. Mais alguns cliques, para a gente só olhar mais algumas coisas legais. Na verdade, eu acho que tudo é legal aqui. O que é um load balancer? Bom, qual é o seu tamanho? M, G, P, de camiseta. P? Tá. Peraí, antes ou depois do happy hour? Eu vou te dar uma M logo, viu? É P agora, tá? P agora. Depois, é porque o estoque está grande, tá? Então, eu já estou, né? Eu baixei o nível aqui. Só de traduzir, já valeu, tá? Mas, qual é o seu nome? Vinícius. falou que o balanceador de carga tem o mesmo papel do traffic manager, só que ele é bom para VM. É isso aí, Vinícius. Muito bom, obrigado. Cobrindo mais uma vez o lag do microfone. E é isso aí, tá? Então, para quem instala VM, para quem fala, tá bom, Rubens, legal, você está falando de microserviço, de paz, mas eu não tenho como usar isso, eu estou usando IaaS, eu estou usando VM. Como é que eu ponho várias VMs em uma escuta? Fácil, né? Tudo fácil. Eu nem coloquei a mão no teclado ainda hoje, né? Primeiro, instala VM, seguindo os passos do Vinícius. Ele falou de um jeito tão legal que instala VM. Segundo, você vai lá e cria um load balancer ou faz o contrário. Você cria um load balancer antes, você vem instalar ou um ou quantos você quiser, depende do projeto. Você cria ele, tá vendo? Depois você cria sua VM ou as VMs e na instalação você tem que setar uma coisa especial ali. Se você não fizer isso na instalação, não adianta chorar. Não dá para alterar depois. Já mexeu com isso? Pode se confessar, estamos entre amigos, nós aqui, todo o Brasil, estamos entre amigos. Já era, tem que fazer outro. Está vendo aqui, disponibilidade, opções? Você coloca aqui, grupo de disponibilidade, está vendo aqui? Na instalação da VM, esse carinha escondido aqui, você tem que setar. Está vendo aqui, o grupo aqui, o set? Esse set, você vai ter que criar ou setar um grupo. Você cria aqui na hora, você bota o nome aqui, disponibilidade, cria ele aí. Você pode criar vários, distribuir em projetos. As suas VMs se amarra com esses grupos. A sacada do Load Balancer é o seguinte, pessoal. Por que que, às vezes, eu não faço isso, na instalação já era, já era mesmo. Você vem aqui, no Load Balancer, vamos, olha aqui, Backend Pool, está vendo? Você vai configurar quatro guias. O Backend Pool, apesar de ser o segundo, é o que eu primeiro configuro, para ver se falhou, se acertou, se não, sai recriando tudo. Dou um Add aqui, aponto ele lá, para um grupo de disponibilidade. Eu pego um grupo que eu tenho, que por sua vez, tem algumas VMs penduradas. Está vendo aqui? O que eu estou fazendo? Só que esses cliques dou ok. Tá? Defino aqui, regrinha lá, o IP da VM, bonitinho. Entenderam? Elton, qual é o seu número? Qual é o seu número de camiseta? P? Então, já vou dar um prêmio antes, espera aí. É, isso, tá? Não só... É, isso, tem algumas regras aí, algumas variações, tá? O que eu faço assim, eu jogo as VMs na escuta, eu esqueço essa coisa dos IPs, eu passo, aí eu venho no front-end aqui, né? Então, você vem aqui no front-end, eu jogo tudo na escuta, que bonitinho, certo? Aí eu venho aqui, aí eu monto um IP novo, entendeu? Fixo, o que eu quiser, escondo isso, aponto um DNS, um domínio, por exemplo, entendeu? Então, eu paro de divulgar domínio IP de VM, tá? Eu passo, é igual o Traffic Manager, eu passo a divulgar na internet para os usuários o IP que você está aqui. Tem um rapaz que eu vou dar a comunidade, que eu venho assim, porque ele consegue a comunidade, tem uma questão de grande. Sim, sim, tá? Balanceamento de carga, aí eu começo a expandir, né? Expandir, algumas opções e funcionalidades. Eu gosto de usar recurso combinado, né? Então, assim, lógico, eu uso isso, eu monto o IP, eu venho, monto o back, eu coloco uma escuta, porque tem gente que termina no ponto 1, no ponto 2 e vai embora. Eu ponho no ponto 3 uma escuta. Lembra que eu falei no Traffic Manager que eu fico lendo o HTML? Que está lá no FTP? É isso aqui, ó. Eu mando ele monitorar ou uma porta, ou um arquivo, eu escolho, tá? Porque é a mesma coisa, a VM pode estar fora, pode ser desligada, pode ter acontecido alguma coisa com o serviço lá, tá? Então, eu brinco nessa sacada. Entenderam? E crio regra de NAT, né? Se for necessário, e aí eu vou brincando aqui nas opções, tá? Tem alta disponibilidade para a VM com esses poucos cliques. O que mais você usa combinado, Rubem? Sem estender muito, eu vou para o Security Center, ligo tudo, eu mudo a política dele, aí a sua pergunta, você pegou a camiseta? Pegou a camiseta? Por que não? Qual é o seu número? Não, acabou. Pode ser M? Se não, lava naquelas máquinas que abre a porta na frente, que ela encolhe, tá? Perta lá qualquer botão lá e que ela encolhe, beleza? Se não configurar ela direito na nuvem, ela encolhe. Isso. Olha aí, central de segurança, a primeira coisa que eu faço, pessoal, eu mudo política, eu configuro política, eu venho aqui no pricing, tá diferente já um pouquinho, tá? Eu modifico camada porque você tem aqui o... Pô, mano. Tá bom, vai, o Edge é um bom navegador, viu? O Edge é um bom navegador, falei. Aí, viu? Funcionou. Clica na assinatura, né? Clica na assinatura, não é? Às vezes eu dou uns vacilos ali. Eu tenho camada gratuita e tenho camada paga. Você paga 15 dólares, olha lá, tá vendo aqui, por nó, bonitinho. Depende, se eu estou usando o VM, eu uso pago. Se não, não, tem algumas variações, tá? Eu gosto de editar política aqui na central para criar algumas reações, justamente para aqueles casos, ok? Porque todo o meu ambiente padrão do Azure, ele entra na escuta da minha central de segurança, tá? Se você clicar aqui no overview, quer ver só? Normas europeias, normas, tá vendo, de ISO, o meu ambiente hoje, passei 31 de 45 regras de um PCI. Eu posso emitir esse relatório e entregar no cliente. Ou não, né? Se eu tiver com a nota baixa, eu falo que o exportador de PDF não está funcionando. Não, ixi, deu pau lá na Azurim, mano, não sai, não tem nem previsão. Pode ser um auxílio no LGPD, inclusive você tem ele aqui embaixo, né? higienização aqui, tá vendo? Porque aqui ele olha, tá vendo? Compliance, auditoria, compliance, você pode vender isso como serviço, certo? Você sobe ambientes azure e não azure e você pode tirar notas e relatórios aqui. Você vem aqui na higienização, você tem regra de GDPR aqui, por exemplo. Você consegue mascarar um banco de dados, se eu entro, eu vou por aqui, eu gosto de ir lá pelo SQL Server, eu pego lá no SQL Server, tem lá o bloquinho de security, pego a primeira guia lá do GDPR, tem lá, tá? Aqui ele fica olhando o ambiente todo, a gente fica às vezes mais perdido. E aí eu edito também, ele varre o SQL Server, tá? E fala para mim o seguinte, você, olha lá, tirou nota X numa norma, é melhor você fazer isso, é melhor você ir lá e mascarar esses campos, você tem um cartão de crédito, você tem uma senha de usuário, ele começa a me dar recomendação. Se eu aceito tudo, eu ganho uma nota boa para um GDPR. Não tem. Mas espera aí, eu vou dar uma sacaneada no concorrente já já. Calma, calma, fica frio. Qual o nome, que número você usa? Vai ganhar duas, só porque falou isso. É brincadeira. Tá, tá longe, obrigado. Eu tenho que fazer o estoque, tá? Então, levanta a mão, pergunta se a coxinha está quente ainda, se a cerveja gelou. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Então, claro, o que eu estava falando, nem sei mais. Tá, GDPR, ok. Então, pessoal, eu tenho muitas coisas interessantes na central de segurança e que as pessoas também não usam. A gente começa a olhar no dia a dia, como é que está por aí, o colega não usa, tá? Eu consigo vir aqui por item, para ele olhar meus apps, minhas VMs, está vendo? Computação, ambientes, inclusive, o que ninguém faz, você clica aqui, adicionar computador, você põe todas as máquinas do seu time de dev nessa escuta. Diga. Além dessas políticas que você já mencionou, eu consigo adicionar as da minha empresa, coisas novas? Você consegue editar as políticas e as reações que você quer se uma política for furada, como uma... Ah, tudo bem, não só política, mas se houver realmente um ataque, uma tentativa, o que você quer fazer? E aí você consegue criar uma reação. Tá? É fácil. Garrafinha? Tá vazia, tá? Vai ter um limite também, tá? Tem um limite. Tudo bem? Diga. Peraí, deixa eu pegar o que mais tem aqui. uma coisa só, tá? Você está pagando por um serviço. Eu vejo gente que vende isso, tá? O cara fala assim, eu vou apontar para o seu SQL Server, ele vou... É um serviço, vou adequar ele à norma. Vamos subir para o Azure, etc. Entendeu? Alarico. Que tamanho? Sua também, peraí. Peraí. Não fala da cereja do bolo, não fala. Acaba a amizade, tá? A cereja do bolo, sentinela novidade, ele está acima, acima. Ok? A central de segurança, qual é o tamanho da sua? M? Acabou também, viu? Pode ser G? Alarico? GG? Só tem o GG, tá? Não? Só tem GG. Quer? Então, tá. Pronto. Obrigado. Está acabando, hein? De que a pouco tem que... Ferrou. Complicou. Algumas dicas aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Eu consigo adicionar computadores, servidores, on-premises, estações de trabalho na escuta da central de segurança. Você vai baixar um agente, vai instalar, vai sincronizar uma chave. Depois de 12 horas, ele começa a aparecer aqui. Para quem já usou o OMS, o OMS foi descontinuado. Agora você tem aqui alguns recursos interessantes que você consegue também colocar o Homebook para forçar um update em uma máquina de um usuário que não está no Azure. Então, você orquestra ambientes, tá? E isso é muito legal. Rede também. Tem gente que não é de infra, não sabe montar a rede, né? O cara não sabe o que é um Firewall, um NSG, como que configura. Então, ele configura do jeito dele. Eu falo assim, clica na central de segurança e aprende. Você vai ter um monte de ideias, olha lá. O que tem que habilitar, o que que... Sabe? Tem coisa que não, tá? Diga. Então, você falou... Dá para ouvir? Sim. Então, você falou que tem vários serviços, né? Quantos tem no total? No Azure? Isso, no Azure. São mais de 400 serviços e cada serviço tem aí uma tonelada de propriedades que estão sempre mudando. Então, assim, dica. Ah, eu sou bom de banco de dados. Então, vamos experimentar banco de dados? São boas práticas. Você pode subir na VM, você pode subir como serviço, você tem essas propriedades que às vezes as pessoas não clicam, né? Você vai desenvolvendo. Ficou confortável? Você vai para o web app. Ficou mais confortável? Você vai para a infra. Começa a tentar olhar a central de segurança, montar uma rede e aí você vai entendendo aos poucos, tá? É uma dica muito simples, porque se eu for querer olhar todo um parque, toda uma arquitetura, é aí que as pessoas esbarram. Fala assim, ah, não vou. Entendeu? É muito difícil. E, na verdade, não é. Eu posso pegar um pedacinho de um projeto só e colocar aqui. Tá bom? Obrigada. Tudo bem? Oi? Então, eu venho aqui no Create, tá vendo o Create? Eu acesso o Marketplace do Azuri. Tá vendo aqui, Azuri Marketplace? Para quem é de TI, o Marketplace é um shopping center, tá? Você tem vitrines aqui que elas fazem os olhos brilharem, tá vendo, ó? Olha esse novo sapato, esse novo chocolate, essa nova blusa, tá vendo aí? É, isso aqui é loucura, tá? Aqui você tem tudo organizado por categoria, ok? Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, eu falei aqui de alguns serviços, se eu clicar em Networking, eu vou ver alguns, mas são sugestões. Se eu clicar em Ver Todos, vou ver vários outros de rede. Então, você vai aprofundando. Olha o Load Balancer aqui, por exemplo. Por aqui eu posso ligar ele, ou pelo menu, ou eu posso fixar ele no menu. Então, tem várias formas de você ir brincando, tá? Tem gente que vai no Create aqui, tem gente que não. Tem gente que vem aqui, ó. Entra no grupo lá e clica no Adicionar. Então, eu vou lá por Create lá em cima, ou eu vou aqui. Então, tem várias formas, né? Tá bom? Ou eu vou por Army Template, eu posso ir por PowerShell. Aí eu tenho... Vixe, complicou. Deixar quieto. Tudo bem? Perguntas? Dá. Dentro do grupo de recursos também. Você já ganhou. Você já ganhou. Não está puxando o saco, não. Dentro do grupo de recursos também dá. Rubens, deixa eu te perguntar. Tu comentou da parte da segurança, que ele consegue fazer uma avaliação do banco de dados. Tá. Por exemplo, se eu tenho a informação de um cartão, ele consegue estar me sugerindo para criptografar, mascarar aquele dado. Eu preciso que a aplicação, os meus campos de banco de dados, a minha estrutura, tenha sido criada já no... Seguindo um manual, alguma coisa, para ele poder entender que aqui é um campo de cartão, ou ele tem uma inteligência que ele olha a informação que está ali e ele avalia. Ele olha. Está vendo aqui? Eu estou no SQL Server, modo PASS. Eu clico aqui na segurança dele. Está vendo aqui as caixinhas de segurança? Você clica aqui, você vai ter que ligar. Quando você ligar, ele vai varrer, ele vai fazer um scan no seu banco. Quando ele fizer o scan, aqui é o GDPR dele. Você vai clicar. Ele vai falar assim, encontrei 100 colunas sensíveis. Interessante. Você quer que mascara ou não? Ah, não. Essa coluna não. Foi engano. Essa não. Sai tirando. Ou sai adicionando outras. Alguém me perguntou sobre isso. Aí eu edito. Tá? Eu tenho um prontinho aqui. Não. Se eu ativar aqui, pago. São 50 reais. Olha só. Aqui. Lembrem-se bem. Quando vocês forem para... Tem uma espécie de... Eu não sei o que aparece aqui. Não sei. Daqui a pouco sai uma borboleta aqui. Parece uma lagarta em alguma coisa. Mas, deixa eu ver aqui. Você vem aqui no seu SQL. Isso está sendo muito falado. Essas coisas de lei geral, de proteção a dados, de GDPR. Não. Tem que subir o banco. Só o sentinel você aponta. Sentinel você aponta. Você vem aqui no banco, bonitinho. Esse meu está ligado. Esse meu... Olha lá. Ixi, apareceu um monte de coisa aqui. Não devia nem ter vindo. Essa hora... Putz. Olha lá. Descoberta aqui. O que ele vai falar para mim? Nossa, sem coluna. Exatamente o que eu falei aquela hora. É porque eu já tinha clicado aqui. Nunca aceitei. Eu não aceitei o conselho do Azure. Ele acha que o campo e-mail é confidencial. Está vendo? Ele está achando. Eu posso aceitar, posso ignorar ou posso adicionar outros. Quando eu clico no adicionar, eu monto uma política. Eu venho em uma coluna aqui, falo que aquele dado é sensível e adequo ele em uma regra. Olha o GDPR aqui. Ah, interessante. E se eu fizer isso, por exemplo, qualquer aplicação que consultar esse meu banco de dados que está aí... É imperceptível para o usuário. Mas se alguém tentar quebrar isso, copiar, fizer um acesso anualtorizado, ele vai ver tudo mascarado. Show de bola isso. Da hora, da hora. Bom, né? Bom. GDPR na prática, hein? Sem slide. Ah, lei, faz isso. Tá bom, já entendi a lei. Mas como é que eu faço funcionar? Diga. Tá. Eu uso a central de segurança para isso. É. Tá? Quem perguntou do Sentinel? Sentinel, pessoal, como o nosso tempo também é curto, mas instala o Sentinel. Ele está no modo preview lá, é gratuito. Você não vai pagar. Tá? Eu estou escrevendo um artigo aí que vai ser publicado pelo canal da Microsoft. Vai sair lá e eu vou mostrar passo a passo como fazer um Sentinel. O Sentinel é a sensação, tá? Do momento. Porque ele está acima da central de segurança. Ele é a inteligência artificial de segurança no Azure. É muito legal. Muito legal mesmo. As pessoas até se intimidam quando lerem a documentação, né? Mas eu vou abrir aqui para vocês verem que é conversa, tá? Ele é muito fácil. Ele é amigo de todo mundo. Ele conversa. Ele bate papo. Dá conselho. Ah, eu entrei aqui no... Deixa eu ver onde está aqui o meu... Ops, ops. Sorry. Deixa eu pegar um Sentinel aqui. Eu instalo as coisas com qualquer nome para fazer demonstração. Depois eu não acho. Tá, achei. Beleza. Tá, vou por aqui. Sentinel. Anotem isso, tá? É muito fácil o pessoal brincar com o Sentinel. Você tem que... Ah, não. Estou só no log dele. Deve ter colocado outro nome lá. Estou no Workspace. Nem sei onde está. Não queria mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu não instalei. Eu instalei, deletei, não sei. Você vai configurar três abas, tá? Isso é muito fácil. Três abas. Primeiro, conectores. Eu queria mostrar o negócio da Amazon. Putz, eu dou risada. Você consegue colocar uma conta de AWS embaixo do Sentinel. É o primeiro recurso. Eu acho que assim foi de propósito. Então... Entendeu? Para mostrar, assim, né? Coisa boa. Então, ele está em cima, né? Aí você conecta. Um monte de ambiente. Storage, bancos de dados, tecnologias diferentes. Você conecta um monte, um monte. Então, são os conectores. Depois, você instala os dashboards. Então, tem um monte de template pronto. Os dashboards de segurança muito bons. Depois, você cria a reação. E aí você pode colocar a aprovação. Se você usa um DevOps, uma estrutura aí, né? De aprovação da sua empresa. Ou não, né? Tem gente que o cara mesmo é... Deixa tudo automático. Mas eu consigo criar um workload lá. Que é assim, né? Então, assim, se eu identificar uma força bruta, um padrão de robô, acesso... Alguém está tentando derrubar, fazer isso, arrancar o nosso sistema do ar, né? Etc. O Sentinel pega isso, ok? Pode estar no Azure ou não. É isso que eu quero dizer. Ele é muito avançado. E aí tem uma inteligência artificial. Ela identifica isso. Você já deixa configurada a reação. Ou você pede um aprovador. Chega no e-mail. Chega no Teams. Chega em qualquer lugar lá. E aí o cara só aperta um botão. É aquele disparador de míssel, né? Na mesa. Que a gente sempre quis ter na mesa, né? Que você abre a caixinha assim. A cadeira ejetora, né? Você aperta ele. E aí ele executa a homebook. Ele executa o que você quiser que estiver por trás ali. Entendeu? Ou bloqueia aquela faixa. Ou tira o aplicativo do ar. Instala uma nova regra. Muda a estrutura de firewall. Ativa um novo serviço. Faz alguma coisa. Tá? Pesquisem. É só isso que você configura. Não assusta. É bem tranquilo assim para configurar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Putz, só tinha tudo isso aqui para falar. Não vai dar. Diga. Sim. Ah. Depende do seu projeto. Para você usar a escala horizontal no web app, que tem lá, né? Instâncias. Você só consegue fazer aquilo rodar se o seu aplicativo tiver suporte para isso. senão ele não escala. É só bonitinho. Se você tiver um PHPzinho, um aplicativo mais raiz, aquilo não funciona. Entendeu? Você tem que usar a estrutura na codificação para ele entender, escalar instâncias, instalar instâncias. Aí você vai ganhar mais performance dentro do app plan, do farm. sem pagar por isso, sem pagar mais por isso. Ok? O vertical é aquele que eu falei. Igual na DTU. Aquilo tudo é vertical. Você está entregando mais máquina. É físico. Ok? Mais processador, mais memória. Então, você sempre clica lá em qualquer site que você tenha lá no seu app. Você clica nele lá, você pode subir o plano do farm ou automatizar isso com alerta, igual eu mostrei no SQL Server ali. Entendeu? São essas diferenças. São diferenças sensíveis. O problema é que a gente, no dia a dia, a gente acha que tem horizontal, mas aí não funciona. O cara sobe um PHP, sobe um blog, sobe coisas, que é o que tem muito no Brasil, aspizinho e tal. Aquilo não funciona. Tá bom? Bom, tem várias outras coisas que eu ia falar, mas tudo bem. Claro que a gente não tem mais tanto tempo assim. Deixa eu ver se eu tenho um link legal, pessoal. Só para vocês. Tem algo... Deixa eu ver. Link 2... Tá. Esse eu mostrei. Nossa, putz, ainda bem que ficou para o final. Esse site, armvis.io, pô, deu horário, acabou minha internet. Anota aí. Você tem trilhões de templates prontos, armtemplates. Instala VM com não sei o quê, com SQL, com não sei o quê. Você baixa aí. Tá vendo aí? Gostaram? Tá? Bonito. Bonito. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não. Fique tranquilo. Eu vou resolver isso agora. Eu segurei, tá? Mas eu vou resolver. Quer ver só? Aí. Tá? Aí foi. Não, aí... Não, foi culpa minha. Vocês viram, né? Vocês viram. Eu segurei até o fim. Tá? Tá vendo aí? E aí você monta, ó. Arquitetura do armtemplate de forma visual. Cara, isso é muito louco, tá? E você tem as bibliotecas. Aqui tem um monte de biblioteca. Tem um monte de coisa. E aí você faz aí, edita. Tem uns troços muito doidos aí. Tá? Cadê? Tinha mais uns. Olha lá. Você edita o esquema. Você baixa. Tem uns aí prontos. Tem umas coisas bacanas. Deixa eu ver. Dá para montar arquitetura direito aí. Dá para montar aí. Arquitetura. Gerar um armtemplate e depois mandar para visionar no ambiente. É um editor e tem uns templates lá. Ah, é. Esse cara aqui, ó. Ixi. Ele tinha uma conferência marcada comigo. Ferrou. Até eu fui demitido antes da hora. Começou pelo DBA. Eu devia ter segurado a onda, né? Bateu, tá vendo? Bateu no meu bolso. Esse outro site aqui, ó. ServerlessLibrary.net. Para quem usa Azure Function, não falei, mas são microserviços. É igual o Logic App lá. Você monta os scripts prontos, né? Isso está na moda. Tem gente que não codifica mais sistema, né? O cara monta functions. Você quer uma functions para SQL Server? Você vem aqui. Está vendo? Executar uma procedure com agendamento. Via function. Depende do projeto. Você baixa, sobra um serviço de function e está pronto. Você não precisa ler. Mais seis meses de vida foram economizados agora. Então, Azure também tem a ver com essa coisa de você ficar mais jovem. Por mais tempo. Porque é complicado, né? Ó, Logic App que prontas, ó. Está vendo? Tem várias aqui. Copiar FTP para Blob. Tem um monte. Está vendo? Um monte de coisa legal. Mandar e-mail. Está vendo aqui, ó? Um monte de coisa legal. Mudar a regra, fazer isso. Mandar SMS. Vixe, que vai ter de spam agora. Meu Deus. Está vendo? Um monte de coisa. Isso, lógico, né, pessoal? A gente está falando de coisas legais. Mas, quando você olha para um cenário, olha lá, completo, que é o que esbarra no dia a dia, né? A gente vê uma palestra aí, alguém falando de container, cinco horas só de container. Entendeu? Às vezes eu falo assim, dá para mostrar oportunidade. Depois você vai pegar cada coisa e vai criar um cenário que você quiser. Inclusive, chegando no serviço cognitivo. E é aí que é a auto-inteligência. É aí que você tem serviço robusto. É aí que você está pagando pouco, né? Você vai ligando, olha lá. Esses raios, tá? Estão vindo da nuvem. São as functions disparadas em momentos específicos. Logic Apps também trabalhando junto. Várias soluções integradas. Entendeu? Você vai conectando serviço, conectando processo. E você constrói megaprojetos. Não tem limite mais. Tá bom? Alguma dúvida? Só mais dois links? Opa! Ah, é. Desculpa. Eu queria saber qual o maior desafio das empresas de RP ao migrar para a nuvem, para oferecer novos serviços para os clientes. Ok. Olha, é assim. Tudo esbarra no conhecimento, tá? Porque é migrável. Se você olha, vou falar de vários cenários, tá? Não vou falar disso, de uma marca só. SAP, por exemplo. A SAP homologou VMs no Azure, que funcionam para os cenários dela. Então, já tem uma estrutura, tá? Oracle. Acabou de firmar agora, né? Um esquema de parceria com a Microsoft. Então, você tem várias formas, né? De colocar estrutura no Azure ou na Oracle Cloud, ou intercambiar dados. Entendeu? Quando você olha para um TOTUS, também depende do tipo do sistema, né? Do banco, de tudo, tá? De componentização. Indicação é migrar RP para a VM, porque ela tem muitas dependências. Ok? Bancos são opcionais. Eu posso manter o banco dentro da VM e eu colocar ele como serviços, e aí eu começo a ter oportunidades. Entendeu? Então, aí entra a parte de um dev, de um cara de integração. Legal. Quando chegar aqui essa nota fiscal, ele vai usar aquele processo. Mas ele também pode criar um logic app, que vai perceber que já vai mudar o XML, que vai autenticar isso, que vai mandar para o CFAZ, que vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, você expande muito as possibilidades, tá? Mas, assim, isso está bem combinativo, porque on-premise continua sendo on-premise. Só evolui se o carinha lá, se a galera de TI evoluir. Aqui, não. Isso aqui não para. Todo dia que você entra, tem coisa nova. Entendeu? E não é caro, porque se eu não uso o RP de dia, eu desligo ele à noite. Eu não pago a VM. Entendeu? Se eu estou usando micro serviço, eu pago chamada. O storage no Azure é muito barato. Tem um tera, né? Um tera a partir de R$80,00 por mês. Com isso, com backup, com não sei o quê, com várias coisas. Você não precisa ter fita, você não precisa ter server, energia, você não precisa ter licença. Não precisa... O carinha que faz lá, né? Eu lembro, né? Você está mandando tudo embora. O carinha que empurra o carrinho lá com as fitas, ela derruba tudo no chão, mistura. Não precisa nada. Entendeu? Tá? Então, é muito bom. Eu vejo muita gente falando disso. De vários players, vários. O cara leva para a nuvem, ele ganha performance, ganha agilidade, ganha segurança. Entendeu? É bom. Aguarde essa mensagem. Tudo bem, pessoal? Lógico, né? Diga. Oi. Tem uma pergunta aqui do Ademilson Sanches, que está assistindo no streaming. Bom. Qual o maior problema encontrado no mercado para que os clientes possam migrar suas aplicações para o Azure? Por exemplo, um cliente que possui Visual Basic SQL Server. Ok. Obrigado pela pergunta. Isso está um pouco compatível com a ideia do ERP. Primeiro, conhecimento dos recursos que você tem na nuvem. Depois, como que você vai fazer isso? Eu consigo levar uma aplicação em VB para a nuvem? Consigo. Eu vou colocar dentro de uma VM. Putz. Eu voltei. Eu voltei. Todo mundo entendeu o que aconteceu. Eu consigo levar, mas eu vou para uma VM. Num server non-premise, ele também vai depender da estrutura do server, que também pode ser VM ou não. Ele vai ficar limitado à tecnologia que ele tem. Entendeu? Mas é bom também, porque a VM tem o backup dela. Ele tem essa coisa de não precisar do server também físico. Ele começa a ter outros benefícios. Você tem como interligar os microserviços. Aí começa a abrir as portas. SQL Server, deixa na VM ou não. Eu encorajo as pessoas a tirarem com o tempo. Tá bom? Ele vai ficar limitado. Um pouquinho só na aplicação dele. Mas ele tem outros serviços. Ele pode colocar ali. A VM está protegida pela central de segurança. Então, ele tem outros recursos. Tá bom? Última. Diga. Bom, banco de dados? Porque funciona bem? Ixi, que horas são? Tá. Então, tá. Que funciona bem. Estou brincando. SQL Server roda muito bem e barato. Tá? Como serviço. Oracle não é como serviço. Você vai pôr na VM e você vai pagar a licença da Oracle. Você não paga no Azure. Você paga para a Oracle. Você tem que ativar lá no Oracle Cloud. Ele cobra por Vcore. Ok? Então, são particularidades. Se você vai para MySQL, MySQL, não clica naquele do aplicativo, aquela hora que eu brinquei, porque você vai compartilhar o server. É bem limitado. A sacada é você ligar o MySQL como serviço, que já tem, igual o SQL Server como serviço, como pass. Tá? Aí ele monta um farm de MySQL, que custa a partir de 100 reais. Mas nesse farm você põe quantos SQL servers você quiser. É um server. E é muito bom. É forte. Entendeu? Tem gente que fala, Ah, MySQL no Azure é caro. Eu falo, não. Se você comparar com o ambiente compartilhado, não tem nada a ver. É um server dedicado, é firme. E você põe quantas instâncias você quiser lá. Então, muda. É outro cenário. Aí você tem o MariaDB. Também. Não é tão barato, mas também tem como serviço. E aí você começa a granular isso. Você vai para o Cosmos DB, que é NoSQL. Está vendo? Então, aqui você tem várias APIs de Mongo, Cassandra, o próprio SQL Server, para não usar relacional, NoSQL. Aí é a conversa do outro dia. Mas é bem legal também. Entendeu? E aí tem vários outros. PostGree tem, está bem estruturado. E aí você ir checando isso, aos poucos. Vai aprendendo, vai checando. Ok? Ok? GG serve? Então, vamos ver. Se não... GG. Qualquer coisa vai embora a pé. Você vai chegar em casa, vai servir. Diga. Como os serviços aparecem no Azure? A gente acompanha um pouco, como MVP, olhando lá o time de produto em Redmond, vão lá, a gente interage, a gente visita. É grande. Inclusive, a Microsoft lá tem mais de 60 mil funcionários. Só lá. É bem organizado. Primeiro que eles usam o SDL, que é aquele padrão de segurança que, quando o IES foi reescrito. Então, tem um processo de segurança muito sério, muito criterioso. Mas, assim, resumindo, a gente acompanha antes de sair. Quando sai, ele sai num preview, que é o modo de teste. geralmente não cobra, não está disponível, às vezes, o serviço em todos os data centers. Também tem isso. Tem serviço que não está no outro. E aí, ele sai na versão depois oficial. Entendeu? Então, quando você entra na cultura, você pega isso muito rápido. Às vezes, muda uma propriedade. Eu logo no Azure, e tem uns boletins, mas eu logo, às vezes, ele mostra aqui no notification. Quatro updates. Aí, eu vejo, dou uma sacada. Entendeu? Aí, tem um preview lá, que eu tô igual sentinels. Eu fico testando, tal. Então, você vai indo. Na hora que ele é oficial, entendeu? Tá? Mas, se você entrar para esse mundo, você vai acompanhando, você vai pegando. Tudo bem? Pessoal, tem várias outras coisas, mas eu sei que vocês estão cansados. Tá? Tem conversa aqui para uns 15 dias, direto. Tá? E a gente volta. A gente volta. Depois, vamos fazer a continuação. Eu trouxe, lógico, esses são os canais oficiais aí da nossa comunidade. Tem alguns vídeos. Então, se você perguntar assim, Rubens, eu achei legal. Onde eu aprendo mais? As pessoas me perguntam. A comunidade, isso tem. Então, tem alguns vídeos bons no YouTube. Inclusive, essa transmissão está lá no nosso canal. Vocês podem assistir de novo, pausar. Tira uma selfie lá na tela, posta. Ok? A gente está sempre divulgando. Meetup. Muito bom. A gente tem o nosso workshop de imersão. Alguns colegas que estão aí já participaram. Essa é uma iniciativa que nasceu na comunidade e tem um foco corporativo, porque as pessoas assim, tá, Rubens, eu quero vender, eu quero produzir, eu quero entregar projeto. Aí é um negócio mais embaixo. Eu quero me certificar. Então, a gente criou e cresceu muito. Já são mais de 300 participantes, já fez um ano, já está na sétima turma. Mas a mensagem é assim. O colega tem que descansar bastante antes, porque ele chega sábado, 8 da manhã, e ele só é liberado no domingo, às 6 da tarde. Tem piscina lá no hotel. A gente fica lá no Mercury, nos jardins, mas eu nunca vi ninguém usar aquela piscina do nosso workshop. porque a gente aprende e não tem mão na massa. A gente aprende, tem os grupos, tem desafio. Cada edição está melhorando. Agora a gente tem umas TVs auxiliares, a tela cresceu, já virou cinema. Tem um monte de coisa legal. Mas, assim, é um projeto que, assim, ele é muito positivo, tem uma energia muito boa e você senta com colegas de várias empresas do Brasil todo. Um DBA, um cara de infra, então você aprende muito. É muito vivo. E coisas por exemplo, o que a gente fez aqui hoje, falando muito rápido, lá a gente faz para valer. E tem os desafios. Então, a cada X tempo, para, e você tem um projeto. Mas não é projetinho. Ah, instala um web app. Já vem logo a paulada. Como é no mercado. Eu preciso desenvolver bem e tem que ser, custa pouco e tem que funcionar. Entenderam? Então, em dois dias, a gente passeia em vários serviços. Aí tem o workshop, então ainda tem vaga, dia 10 e 11 de agosto. Entra lá no Azure Academy. Tem um WhatsApp lá, quem vai atender a Karine, que está aqui. Então, ela, eu até vou pôr a foto dela, assim, no site, dando um tchauzinho, assim. Tá? Tem faturamento para a empresa, tem nota fiscal, tem dica, quem vem de longe precisa de hotel. É muito legal. É um projeto muito legal. Dia 17 e 18, tem um workshop de networking. Então, tem gente que vem aqui, aprende. No fim de semana, vem a fazer infra. Vai ser pesado. A gente tem um instrutor convidado, vai ser pesado. A gente vai fechar lá uma DMZ nossa e vamos construir coisas muito legais. Tá? e certificação. A gente vê vários colegas certificando depois, tem os grupos, tem material de apoio. Aí, em setembro, vai ter banco de dados no Azure. Tá bom? Específico. Várias tecnologias. Não vou contar. Já falei algumas coisas hoje aqui que não devia de banco. Tem mais um monte. Tem mais um monte. Tá? Tem DevOps, tem várias. Várias, tá? Workshops. Então, a gente recebe gente de todo o Brasil com focos diferentes, né? Várias empresas. Às vezes, você como pessoa tem esse voucher, tá? A prova do crime. Então, tira uma foto aí, muda na foto de 200 para 300, entra no WhatsApp do site e manda para a Karine. Karine, o Rubens falou que tinha 350 reais de desconto lá, tá? E parcela, o Rubens falou que parcela. Coloca do lado mais cinco vezes sem juros. Dez vezes. Sei lá, bota o número lá e manda. Fala, eu vi, eu tirei essa foto, eu tenho certeza, tá? E aí, é um incentivo, tá? É verdade, é um incentivo, tem desconto, tem coisas, é um projeto muito legal. Se você precisar de um parcelamento, tá? É bem legal. E tem brinde também, Tem um monte. Aí, algumas fotos, né? A Larico está ali, então, vocês já viram com a Larico, estava com o cabelo mais curto, tá? Eu não sei. Era Peru, tá? Ok. A Carol, está aqui a Carol, então, só tem gente famosa aqui. Tagor, cadê você, Tagor? Tem várias, polidas. Aqui? É você aqui? Muito bom, muito bom, tá bom? Nós, Smurfs reunidos. Agora, mudou a camiseta, tem uma coleção, então, cada edição é uma estampa muito bacana, tá? E, assim, lá você aprende. Então, assim, para quem foi no primeiro e for agora, vai ver que mudou tudo, porque a gente vai, cada um, a evolução é gigante, tá? Então, fica esse convite aí para... Putz, cara. Primeiro foi o Ed, né? Agora foi o Office. Depois reclama, cara. Sério, eu sou, meu, uma gente boa. Olha aí. Não, não quero, não quero mais, não quero. Sério, é sério, vamos tomar cerveja, tá? É sério. Alguma dúvida final? Vocês acham? Foi legal? É assim, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. A gente, a ideia é a gente voltar e falar de outras, outras coisas legais para ir completando essa série, tá? Mas eu escolhi trazer alguns recursos de alguns colegas que falam, o web app é básico, o SQL é básico, mas fazer desse jeito que a gente está falando aqui não é básico. Ninguém está fazendo isso, entendeu? Ninguém está mandando os colegas embora aí, viu, Antônio? Bom, isso, é bom, isso, é bem legal. Tem um monte de surpresa desse projeto do Azure Academy, eu não posso contar, vai acontecendo aos poucos, tem coisas bem legais chegando aí, tá? E é um projeto sério, projeto sério, um projeto focado, tá? A gente já viu aí, tem uma cópia ou outra, tem umas coisas acontecendo aí, até, né, tem coaching, tem umas coisas aí, não é isso, é um projeto corporativo, você vai lá, você aprende, não tem promessa, você promete que eu vou me certificar, não prometo nada, quem tem que prometer é você mesmo, para você, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que se esforçar, e eu estou vendo um monte de gente postando lá que está dando certo, está evoluindo, tá? e é assim no mercado, é assim, tá? Tudo bem? Então, pessoal, deixa o meu e-mail, quem quiser, tem uns slides legais, quem quiser uns scripts, uns homebooks, umas dicas, tá bom? Acabou os brindes, se quiser mais nada, acabou tudo, tem um meu aqui, vou deixar isso para mim, esse tem aqui, é um tablet que eu ia sortear, mas eu vou deixar embrulhado, agradeço muito o pessoal da TOTS Developers, está gravado, isso vai estar disponível depois, acesse, estrutura de ponta, muito legal estar aqui, agradeço a organização, receptividade, que esse projeto cresça cada vez mais e que a gente possa voltar também, então, achem os canais desses caras na internet, que eles estão fazendo um trabalho muito legal, tá bom? Muito obrigado a todos e vamos para o happy hour, né? É isso aí. Obrigadão, valeu mesmo, espero que volte mais vezes, estão convidados para isso, e eu queria fazer um chamado, um convite para todo mundo subir aqui para a gente tirar uma fotinho, guardar isso, pode ser? Vem todo mundo para cá, enquanto isso as meninas já estão preparando lá fora os salgadinhos, mais cerveja gelada, e daí a gente vai para o network que agora vai ter um papo e conversar entre a gente sobre esse monte de informação que veio agora. Vai ter muita conversa, né? É verdade, é verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho